Olá pessoal, sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Session, que é as minhas sessões online de RPG, que você pode, se você só se escuta a gente, você pode assistir as sessões lá no canal Nilton Nitro, lá no YubiTube, no YubiTube, YubiTube. Então galera, estou aqui novamente, aqui na nossa aventura, a Legião Trotesca, eu estou aqui com os meus velhos guerreiros e guerreiras, a Erika, o Antônio e o Pedrão. A Erika, qual é o seu personagem, Erika? O personagem é o Gael, é o Ranger. Gael. É um Ranger, é um elfo, né? É um elfo. É um elfo Ranger. E ele é elfo mesmo ou é meio elfo? Ele é. Elfo mesmo. Elfo, né? Isso, é um elfo das florestas, é um peranaste, exatamente. É um elfo das florestas. E você, Antônio, qual é o seu personagem? Um samurai chamado Tanashi Ikro. Ele agora, uma situação muito louca, ele virou um Lorde da Destruição, ele é um campeão do verme que anda, ele está querendo apoiar as legiões grotescas, assim, é bem louco. Exatamente. E, Grande Pedrão, você está fazendo, qual é o seu protagonista? Monge Chiang, mongezinho Shaolin, entendeu? Está andando pelo mundo aí para ver se consegue inventar o estilo dele, da natureza e tal, o Gethkundô dele lá. Aí acabou encontrando o samurai, ele encontrou um asilozinho. Encontramos o Tanashi Samurai, encontramos o asilo ali na... Com o Gael, o bicho grilo. O Gael, o bicho grilo, ele acolheu a gente ali na casa dele. Na posada dele. Na posada dele, tá? Ajuda ele um pouquinho e vamos tocando barco, né? É isso aí. É isso aí. Então, gente, a aventura Legião Grotesca, ela se passa no cenário Legião, a Era da Desolação, escrita aqui pelo Tio Nitro, junto com o Antônio Pop, tá? E você pode comprar esta caixa linda, maravilhosa, que vem com o livrão, lindão, de 400 páginas e um monte de coisa extra. Aqui o livrão aqui. E você pode comprar lá na editora Redbox, na loja da editora Redbox ou na loja da Buró Brasil. Show de bola. Vem muita coisa. Vem com mapa e o Diaba 4. E você pode comprar o PDF lá no Dungeonist. O Tio Nitro também trabalha com aulas particulares de inglês por Skype. Eu e a professora Érica, a professora Nilda, a professora Érica. Vocês podem entrar em contato. Quem estiver interessado, aulas focadas em conversação para todos os níveis. A gente prepara a Ratoff, o Toic e o Diabo. E serviços de leitura crítica para escritores e escritores de RPG e designers de jogos. Quem quiser, de jogos, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo que a gente dá uns espetáculos. A gente está jogando Legião World. Eu chamo Legião World. Legião World. Que é Legião no sistema Dungeon World. Mas mais especialmente no 2D6 World Hack. O 2D6 World é um sistema de regras customizáveis que eu estou desenvolvendo. Ele é gratuito. Ele é aberto para jogos PBTAs, para jogos narrativos. Tem lá. Vai lá no Nitro Dungeon. Já tem um trechinho do sistema, né? Ao medido que eu vou escrevendo ele, eu estou colocando lá. E ele vai ser para o meu jogo Steam Runners. Que é um jogo de... Como se fosse um Shadowrun Steampunk. Que daqui a pouco nós vamos começar a testar aqui no Nitro Sessions. E depois vocês vão conhecer. O Dungeon World 2D6 World Hack é o seguinte. A gente usa os movimentos do Dungeon World. As classes do Dungeon World. Tudo do Dungeon World. Com algumas modificações que vêm do 2D6 World. Por exemplo, Tano Fixo de 50%. Um sistema de relacionamentos. Que os relacionamentos ao invés de vínculo. A gente tem relacionamento que pode subir ou descer. Dá mais 1, mais 2, mais 3. Ou descer. Toda vez que o relacionamento muda... Ah, lembrei, lembrei. Dá mais. Gente, hoje eu estou fazendo isso aqui pela segunda vez. Porque a primeira vez eu não gravei. Tio Nitro está ficando velho. Eu quase indo para o cemitério. Experiência. Eu esqueci. Exatamente. Então, relacionamentos. Toda vez que o relacionamento muda. Ok? Aí você sobe ou desce o relacionamento. E ganha um ponto de experiência. Para que isso? Para incentivar as pessoas a terem relacionamentos dinâmicos. E não ficar aquela paz maceira de sempre. Então, brigou com um amigo. Ganha ponto de experiência. Fez as pazes. Ganha ponto de experiência. A gente trabalha com cenas. Limites e temas. O nosso limite aqui. E os nossos temas aqui. É fantasia sombria? É. É dark? É. É violento? É. Mas é tipo Senhor dos Anéis. Então, até o que aparece nos seus anéis. Vai aparecer na nossa aventura. O que não aparece nos seus anéis. Não aparece na nossa aventura. Tá? E a gente trabalha com posição de risco. E nível de efeito. Posição de risco. Me pediram para explicar. Vou explicar rapidinho. É fácil de entender. Você tem três posições de risco. Que é na hora que um jogador vai fazer um movimento. Para quem joga Dungeon World. O mestre vai dizer para o jogador. Qual que é a posição de risco dele. De acordo com o contexto. Se ele está numa posição de risco controlada. Ou seja, ele consegue fazer o que ele quer. Às vezes nem precisa de fazer um teste. Porque é uma situação controlada. Se ele está numa posição de risco arriscada. Ou seja, ele vai ter que fazer um teste. E o efeito provavelmente vai ser aquilo que ele quer. Se ele for bem sucedido ou não. E a posição de risco desesperada. Significa que é uma situação. Um contexto muito, muito, muito difícil. Então, o efeito talvez não seja aquilo que o jogador queira. Então, vai ter um limite no efeito. E a gente também tem um outro ponto. Que é o nível de efeito. O nível de efeito dos movimentos. Você tem um nível de efeito nulo. Quando não adianta fazer um movimento não vai acontecer nada. O nível de efeito limitado. Que o efeito pode não ser aquele que o jogador queira. O nível de efeito padrão. Que é o que o jogador queira. E o nível de efeito sensacional. Que é algo muito acima do jogador. Hoje a gente vai estraerar mais duas regras. Uma do sucesso crítico. Agora nós temos sucesso crítico. O crítico. Toda vez que rolar 12. É um crítico. O efeito vai para sensacional imediatamente. E toda vez que rolar um em um. É uma falha crítica. E aí a tragédia. A falha. Vai para uma falha sensacional. Aí o mestre pode fazer um movimento mega pesado. Um movimento paquidérmico. E o mais importante do 216 Words. O mestre narra as três consequências antes do teste. Sempre, sempre, sempre. Então eu sempre vou falar as três consequências. E perguntar para o jogador. Topa? Se o jogador não topar, ele muda a estratégia dele narrativa. E aí eu falo as novas três consequências até a gente acertar. Porque o nosso objetivo aqui é história. Aqui é história. A gente quer criar histórias sensacionais, emocionantes, desesperadoras. Mas o nosso foco aqui é história. Como eu sempre falo. Morrer é uma opção do jogador de acordo com a ficção. Se não quiser morrer. Se não está na hora do personagem, do protagonista morrer. Ou se a morte não vai fazer efeito gigantesco na história. Aí a gente muda a história e vai tocando para frente. Porque o nosso objetivo aqui é história. Então é isso aí. Ah, e lembrei. E experiência? Regras de experiência? Como é que ganha experiência? Me perguntaram isso na última sessão. Como é que ganha experiência do seu jogo, tio Bito? Experiência ganha assim. Tirou seis, marca experiência. Na hora. Na hora. Mudou o relacionamento? Para cima ou para baixo? Marca experiência. Agiu de acordo com a motivação? Ou seja, quando você agiu de acordo com a sua motivação e causou complicações para você ou para o grupo por causa da sua motivação. Por exemplo, o Tanashi tem o código de honra dele. Se ele causar complicações para ele ou para o grupo seguindo o código de honra, ele ganha um ponto de experiência. Ok? Porque isso é para estimular os jogadores a criar encrenca. Entendeu? Então o Xiang, a motivação dele, se criar complicação, marca XP. Se o amor pela natureza, pelos animais, pelas coisas vivas do Gael causar complicações para o Gael ou para o resto do grupo, ele marca XP. Ok? E outras formas de marcar XP. Tem alguns movimentos que dão XP. E no final do jogo, eu dou até três XP's de acordo com o que aconteceu. Se superou um obstáculo, é muito importante. Se aprendeu algo novo sobre algum personagem ou sobre o mundo do jogo, ganha o XP. E compareceu, já ganha o XP. Então todo mundo ganha o XP no final da sessão. Porque compareceu a sessão, o mestre já deve dar o XP para o jogador. É o XP de participação. Então é isso aí, gente. Então, voltando aqui para a nossa aventura. Vamos pegar personagem com personagem. Vamos começar com o Tanashi, que já está esquentado com o Tanashi. Porque, como eu disse, a gente está gravando isso de novo, porque eu esqueci de gravar antes. Então, grande Tanashi, você virou o Lorde de Destruição. Exato. E na última sessão. Vantagens. Você agora é um Pé-10. E, inclusive, teve algumas modificações físicas no seu personagem. Então, quais foram as modificações? É como se você fosse para o lado negro. Então, quais foram as modificações que aconteceu com o seu personagem porque você foi para o lado negro? Alguma modificação física? Pode ser uma coisa suave, assim. Pode ser chifre, olho branco, olho vermelho, a pele ficou cadavérica. Eu tinha o olho vermelho quando eu era tomado pelo Vepkian. Então, agora realmente está todo vermelho. O olho está todo vermelho. Olha os vermelhos brilhantes. Quer aquela pele meio pálida, assim, com veia preta, tipo de Darkseid? Então, pele pálida e veias pretas. Ótimo. Está ótimo. Exatamente. E, por algum motivo, a sua armadura de samurai ficou toda negra. Que aí fica cool, né? Também. Exato. Toda negra. Isso. Armadura toda negra. E é isso. E dentro da sua alma, dentro da sua alma, a sua psicologia, a sua personalidade dividiu em dois em dois. Você tem o Tanashi lá, continua lá o Tanashi lutando para sair, para vencer e o Lorde Destruição. Então, você tem agora essas duas forças. E isso vai ser representado em um ponto de reserva. Ponto de reserva, gente, é a mesma coisa que ponto de domínio. Só que é de dois desses words. Em vez de domínio, eu prefiro usar a reserva, porque é mais genérico e dá mais uma ideia, assim, do que eu quero fazer com o esquema. Então, você tem um novo ponto de reserva, Gil, que chama pontos de humanidade. Então, bota aí que você tem pontos de humanidade, tá? O máximo deles é cinco e o atual, você está com um. E vou explicar como é que você ganhou esse um. Quando você chegar a cinco de pontos de humanidade, o Tanashi consegue vencer o Lorde Destruição e você assume o controle da sua alma. O Lorde Destruição, você é como se fosse um novo personagem. É uma versão do Tanashi que acredita na mensagem do marcado Berne que anda. Que ele está usando a legião grotesca para espalhar o sangue sangrio em Rianon. E com isso, quanto mais... Na verdade, é o seguinte... Ah, legal. Na hora que você assume... E não tem problema dos outros personagens saberem, não, porque o objetivo aqui é a... É me salvar também. Também me salvar, gente. Exatamente. E depois você pode passar essa informação para eles. Ou eles podem descobrir essa informação. Mas assim que você se torna o Lorde Destruição, o Berne que anda te passa a informação de que... Debaixo da vila de Whipden, embaixo da vila, embaixo da vila mesmo, assim, nas camadas inferiores da terra da vila, tem uma grande câmara subterrânea milenar. Da época das guerras da criação, quando a deusa das três faces e o senhor dos abismos destruiu... É... Destruiu o povo insectário. Ó, só lembrando, eu não sei se eu falei, a gente está julgando... O cenário aqui é o Legião, a Era da Desolação, né? Então, lá nessa catacumba, embaixo da vila de Whipden, tem uma vila de Whipden. Uma dica para mestre de PBTA, como a gente improvisa muito, eu recomendo sempre vocês irem anotando as coisas, à medida que vai surgindo, tá? Para vocês irem lembrando depois. Tem um leviatã. Como? Um leviatã adormecido lá de baixo. Um leviatã da época das guerras da criação. Os leviatãs são conhecidos como os devoradores de dragões. Eles são monstros, rocores, verminóides gigantescos, de 60 metros de tamanho, né? Uns 30 metros de altura. Eles flutuam no ar, eles voam através do ar. Cada leviatã é diferente de outro. Tem leviatã que tem cascos crustáceos, tem leviatã que tem escamas, tem leviatã que é todo coberto de tentáculos. As coisas mais normais do leviatã é que a boca dele normalmente é circular, outros não têm, mas eles têm muitos tentáculos na região da cabeça. E eles são devoradores de dragões. Caramba! Os leviatãs, eles são frutos do lançamento, né? Frutos da cabeça, eles nascem na cabeça do deus Osote. E eles são inteligentes e são milenares e são poderosos. Cada um tem também os seus próprios planos. Mas eles são inimigos dos dragões criados pela deusa, né? Eles vivem uma batalha eterna entre os dragões e os leviatãs. Eles são devoradores de dragões. E existe um dele, um desses, adormecido, embaixo da vila de Whippen. Por isso é que o verme que anda quer conquistar a vida. E é por isso, cara. Ok? E é por isso que há muitos séculos, há muito tempo atrás... Ah, inclusive... Então, para já deixar a ficção pronta, Gael e Chiang, vocês conversam com o Jonas antes de vocês empreenderem a busca até as montanhas das nuvens douradas dos Haukari. Ó, legal que agora eu tô tudo memorizado na cabeça. Isso é bom. Legal, gente. Então, anotem. Você que é mestre, anote tudo. Faz o diário de campanha que aí fica mais fácil de mestrar a PVTA, viu? Então, o Jonas, antes de vocês partirem em jornada para os montes da nuvem dourada para tentar encontrar a lágrima da deusa, que é um antídoto para o sangue sombrio, ele conta para vocês essa história que o Tanashi, como Lord de Destruição, ele tá acessando. Que o verme que anda também conta. Só que o verme que anda conta com o Tanashi assim, né? Oh, meu novo discípulo. E o Jonas, que é bicho grilo, tipo o Gael, fala assim... Pessoal, o negócio é o seguinte... Você pode ver que tem um problema muito sério na vida de Whipton. Enquanto isso, lá no Tanashi, né? Crosscut. Fazer crosscut na Tanashi. Temos que invadir o Whipton. Mestre Santago. O Leviathan me chama. Ele está lá. Porém, a maldita... Aí o outro falando, né? Isso aí é no filme, né? Faz aquele crosscut assim. E aí... Mas, graças a Deus, tem o carvalho sagrado que foi colocado lá pelos ancestrais, pelos nossos ancestrais aqui do Bosque do Congumelo. Os antigos druidas da época antiga da Era da Criação. E eles colocaram aquele maldito... Aquele maldito carvalho sagrado. Enquanto ele estiver de pé, nós não conseguimos entrar na Vila de Whipton e despertar o... Quando ele é eterno, aquela coisa rola. Então, os dois explicam pra vocês desse jeito. E a ideia é o seguinte. O plano do Verme que anda é que ele quer entrar dentro da Vila de Whipton. Então, ele está atacando... Ele está atacando tanto com as forças místicas dele, quanto com a Legião Grotesca, que tem os grotescos, que são mutantes, monstros mutantes, goblinoides, orques e humanos capturados. Mutantes e que são transformados pelo sangue sombrio em criaturas horrendas. E mutantes mesmo. Imagina uma criatura que tem partes de outras criaturas. Então, ele pode ter o rosto com um bico meio de águia, o braço com uma pinça de lagosta e tal. Então, vocês imaginam isso. Esses são os grotescos. E ele está julgando os grotescos contra as defesas de Whipton, mas a Legião Cogumelo está resistindo bem. Porém, agora a Legião Cogumelo teve uma perda. Porque o Lord Destruição, para provar... O Verme Kiana virou para o Tanashi, assim que ele se transformou e disse Prove-me sua devoção. E aí, o que o Lord Destruição fez? É um outro personagem, o Lord Destruição. O que ele fez? Eu tinha... Então, eu... A gente tinha mais mentalizado que eu faria um massacre, né? Do Lord Destruição. Só que agora, com essa situação do... De um Leviatã, fica uma situação até mais dramática, se de fato a gente conseguir um massacre. A gente vai para essa linha do massacre ter ocorrido... Isso. Porque eu tinha imaginado... É, eu tinha imaginado... Você matou uma trova avançada. Uma trova avançada. Eu tinha imaginado algo dramático que seria o seguinte... É... Voei com aquela criatura... Você tinha dito o nome para mim? É... O Asa Sombria. O Asa Sombria. Usei aqueles raios necróticos, né? Que fui matando... Desci no meio do combate... A Asa Sombria... A Asa Sombria, sobre comando... Ela solta... Ela solta... Ele solta um raio necrótico. Ele demora um tempo para soltar outro, tá? Ele solta e passa um certo tempo... Um tempo X... Um tempo que a gente chama, em Nath mesmo... De tempo dramático... Aí, na hora Z... Ele solta outro. E aí, à medida que eu fui matando... Combatendo lá... Que eu desci... Eu desci do Asa Sombria... É... Eu fui matando as pessoas... Eu fui absorvendo aquela energia... As energias foram ficando cada vez mais escuras... E aí, eu decidi pegar o Asa Sombria... E sobrevoar... Para demonstrar a minha vitória... Que foi quando o Chiang me acertou... Com a... A... A capacidade que ele tem de luz... Uma luz... Isso... O Chiang... Aí, só para a gente lembrar... O Chiang... Você foi pelo... Pelo Lago Sombrio... Para a Vila de Wipden? Você estava lá? Não... Na verdade, eu estava... Na... Na pousada do Gael... Ah... Você atingiu... Assim... Você entrou em contato telepático com ele? Sim... É... A gente ia fazer concentração... Contato telepático... Isso... Eu senti na hora que ele foi absorvido pelo... Pelo verme Sombrio lá... Isso... Você entrou em contato telepático... E você viu isso, Chiang... Você viu que ele está dividido entre si... Que o Tanashi continua lá dentro... Só que o Tanashi agora... Ele é quase um marcado, inclusive... O Tanashi... Você está dentro de uma jaula mental... Tá? Então... Você está dentro de uma jaula... Caramba... É... Dentro de um... Imagina um lugar totalmente escuro... Uma jaula feita de energia necrótica... De... De... Energia... Toda vez que eu falar... É magia abissal... Que ela é uma energia púrpura... Roxa... Assim... Fica assim brilhando... Isso... Você está lá preso... Né? E... É... Ao redor de você... É só escuridão... Mas... De lado de dentro... Você... Você vê... Pela sua mente... Tudo o que o Lorde da Destruição faz... Você tem consciência... Os pensamentos dele... E de vez em quando... Ele fala com você... Né? Ele fala com você... Veja o que eu vou fazer com seus amigos... Sabe? Ele... Ele faz um estresse assim com você... Ele fala... Veja o que eu vou fazer com seus amigos... Veja o que eu vou fazer com essa cidade... Entregue-se totalmente para mim... Você pode sair dessa jaula... Entregue-se... Entregue-se... Entendeu? Ele fala... Porque ele quer que você... Se entregue totalmente... É... Que aí... Você fica mais forte... Ele fica mais forte... Exato... Ele... Assume totalmente... O controle da alma... Exato... Então é isso... Cara... Eu acho que seria... Você vê isso... E aí... Você... É... Você pode usar... É só... Essa coisinha... É... É... Tanashi... Você pode usar... O seu... O seu... O seu Chi... Para ajudar... Para fortalecer... Então... O ajudar outro... Sabe? O... 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 O movimento ajudar outro... Você pode rolar um ajudar outro... Para ajudar... Quando... O Tanashi... For fazer o teste de humanidade... Ele... Legal... Inclusive... Esse ponto que ele ganhou aí... Que você mencionou... Já pode ser até... Nesse... No momento que eu impeço... Ele de continuar... Não... É isso aí... Exatamente... Eu estava aguardando isso... Esse primeiro ponto de humanidade... Foi isso... Então vamos rolar isso... É uma cena de flashback... Então vamos rolar... Só para a gente ver... O que vai acontecer na ficção... Com... Com isso... Só para a gente ver... Como é que foi essa dinâmica... Vê se encaixa... Eu tinha imaginado a seguinte cena... Que de repente já encaixa... É... Gael está lá também... Já chegou... Gael está lá... Gael está lá... Na hora que eu estava fazendo esse voo... Com a Asa Sombria... É... O Chiang... Me acertou com essa luz... A Gael aproveitou a oportunidade... Conseguiu dar um salto... Rasgou a Asa... Do Asa Sombria... É... Asa Sombria... Tomou aquele dano... Gigantesco... Balançou... E eu caí dentro do... Do... Daí daquele forte... Da cidade de novo... Mas no caso... Acho que a gente não iria para o Ipden não... A gente vai para a Vila dos Falcões... Não... Não... É... Antônio... Você está lá... Ele entrou em contato... Ah, eles não são... Entendi... Eles são telepáticas... São telepáticas... O que aconteceu é o seguinte... O que aconteceu é o seguinte... O que aconteceu é o seguinte... Você fez o massacre... E você está me falando... Você foi em direção ao Ipden... Para usar o Asa Sombria... Contra a árvore... Né... Contra o Carvalho Sagrado... Tá... Onde eu estava não era o Ipden... Ou já era o Ipden... Ah... Ah... Ó... Você está lá... No Ipden... No campo de batalha... Eles estão lá no bosque de cogumelos... A distância é enorme... Né... Entendi... A distância é enorme... Estão em... Estão com... 50 km de distância a diferença... Entendi... Entendi... Eu já vou destruir até o Carvalho... Não está sozinho ali... Exatamente... Só que aí... Na hora que você vai... Na hora que você vai... O Xieng... Lança a luz para você... E aí... Ele atinge você... Ilumina lá dentro... Ilumina lá dentro... E aí... É... Entrou em contato com você lá dentro... Manda uma mensagem para o Xieng... Manda uma mensagem para o Xieng... Para o Tanashi... Xieng... O Tanashi também... Manda mensagem para o Xieng... O que é a mensagem que você falou? Então... Eu falei com o Tanashi... Para ele... Se manter calmo... Porque o corpo é dele... A alma é dele... Para ele tomar de volta... O controle daquilo que é dele... Entendeu? Que aquilo ali... Nada mais é... Que ele perdeu o controle... Momentaneamente... O que o Iluminado faria? Isso... O que que o Iluminado... Eu perguntei para o... Na verdade eu perguntei para o Xieng... O que que o Iluminado faria... Diante de uma situação dessa, Xieng? Medita... Procure... Toda gaiola... Tem um ponto fraco... Isso... Boa... Não sei... Mas também... Eu não estou conversando naturalmente com ele... Como frente a frente... Não pode ser uma coisa tão... Você está... Você está só... Você manda pensamentos... Pensamentos... Sensações... É como se fosse... Aquela mensagem da força... Do Star Wars... Sabe aqueles erros... Imagina que lá no meio da escuridão... Apareceu uma velhinha... Com uma chama verde... Assim... Que é a cor da... Quando eu estiver... Quando eu estiver diante do Carvalho... Eu vou fazer uma... Uma situação... Para engatirar... Isso... Aí o que que você vai fazer... Dentro da jaula, Tanashi? O que que você vai fazer... Dentro da jaula? Para a gente fazer o teste de humanidade... O que que você fez? Você sentou e meditou... Assim... Tipo... Sentei... Sentei... Porque o cara está de... O cara está assim... Olha... Veja o que eu estou fazendo... Veja o que eu estou fazendo... Você pode dissolver a ilusão da jaula... Nada disso... Nada disso importa... Nada disso... Você quer... Você quer imaginar assim... Que você não está numa jaula... Por exemplo... E você vai falar assim... Nada disso importa... Nem Tanashi... Mas eu sou... Eu estou no meio... Beleza... Beleza... Então agora... Agora vamos rolar... Rola sua inteligência... Tá... Calma... Só uma pausa... É... Se... É... Posição de risco... Nível de efeito... Já está tranquilo... Se você tirar 10... Entendeu... A jaula vai dar uma piscada... Assim... Vai sumir... E aí... Você vai ganhar... Dois pontos... De humanidade... Ao invés daquele 1... Que a gente concordou antes... Vai ser 2... Se você tirar 7 e 9... A jaula vai piscar... Você vê que funcionou... Né... Mas aí... Você ganha só um ponto... E aí... Tem o custo... Tá... O custo é o seguinte... É... É... Se você tirar 10... Ele... Ele para na hora... E não ataca... E volta... O... O Lorde da Destruição... Ele não ataca a vila... Não ataca o Carvalho... Com asas sombrias... E retorna... E vai mutir... Pro Médio de Ano... Vai dizer o seguinte... Eu tentei... Mas não deu certo... Nós temos que... Continuar o que estamos fazendo... Tá... Se você tirar 7 e 9... Você ataca o Carvalho... Você... Você consegue piscar... Você ataca o Carvalho... Mas... Você comanda o... O Asa... Mas você atira... Meio fora do Carvalho... Ah... E não acerta o Carvalho... Aí volta... Aí você mente pro cara... Se tirar 6... Você acerta o Carvalho... E o Carvalho vai revidar... Com a magia da Deusa... E aí você volta... Mas já volta com algum... É... Ferimento... Por causa do revídio do Carvalho... Tá... Tá beleza... Tem alguma sugestão... Tem alguma sugestão... Não... Tá ótimo... A sugestão é o seguinte... O Shane tem que me ajudar... No teste de ajudar no X... Porque eu tenho penalidade de inteligência... Então vai ser muito difícil conseguir... Ah... Sabedoria... No caso... Não pode ter sabedoria... Não... É... Rola relacionamento... Se você tirar... 10... É mais 2... 7 ou 9... É mais 1... Se tirar 6... Aí não ajuda... Só rolar relacionamento... Relacionamento... Só 2d6 puro, né? Não, não... É mais relacionamento... Ah, é? Peraí... Era... Não, era 3... Só que... Eu acredito que caiu... Isso, agora caiu... Caiu... Porque você virou o bode de destruição... Então é marinho... Agora é 2... É 2... Rola aí... Deu 6... E tirei 1... Ê, ganhei XP... Ganhou XP... Ganhou XP... Ganhou XP... E... Infelizmente... Agora você vai ter que rolar... Sem o bônus de ajuda dele... Tá muito forte ainda essa conexão aí... É muita distância... Isso, exatamente... Não, cortou a conexão... A conexão empática sua... Cortou... E aí? Deixa eu ver... Tirei falha... Tirei falha... Ah, falhou... Falhou... Então marca... Marca de espelho... Para não esquecer... Marca de espelho... E aí o que aconteceu... Aquilo que eu disse... Você... Você ataca com todas as forças... Você sente... Lá dentro da jaula... A jaula pisca... Mas ela volta com todo... Com toda a força... E... O Lorde de destruição ataca com toda... Toda a sua fúria... Contra o Carvalho Sagrado... Junto com quase sombria também... Quase sombria... Não vai atacar junto... Isso... E... Tanto que lá na Vila de Whip... Não sei se vocês lembram... A Rainha Fórmica... Né? A Rainha Fórmica tá lá... A... É... A Gankarana... A Gankarana... Isso... A Gankarana... A Rainha Fórmica Gankarana... Ela tá lá... Porque o Gael convenceu ela... De ir pra lá... Pra ela... Pra ela sobreviver... A invasão... Do segurate da abelha... Que foi invadido pelos aracnoides... Que passaram pro lado do verme... Que anda... Ah... Lembrei isso agora... Toráx... Toráx... Tem um monte... Tá me defendendo... Toráx... Toráx... É o grande milhão da história... A nova rainha... Toráx... A nova rainha... E... É poderoso... Né? Então... Aí... Você vê... A... A... A rainha... A Nansália lá... A... Perdão... A Nansália morreu... A Rainha Gankarana... Gankarana lá... Né? E... É... Se ataca... Na hora que você ataca... O carvalho brilha... Com uma luz... É... Esmeralda... Com a luz... Da deusa das três faces... E solta um raio... Assim... Esmeralda em cima do C... E... Do Asa Sombria... O Asa Sombria... Verra... Grita pra caramba... Você sente uma dor... Assim... Extraordinária... O Tanashi lá dentro... Sente a dor... Todo mundo grita lá dentro... Né? Você grita também... E aí vocês voltam assim... Tipo... Esfumaçado... Todo detonado... Assim... O Asa Sombria... Aí o instinto dele... Leva você pra longe... Né? E... É... Bota aí... Três de dano... Eu vou três de dano... Três de dano... Tá? Três de ferimentos... De ferimentos... Né? Mas... A medida... Três não... Vão dar mais... Dá uns... Sete ferimentos... Sete de ferimentos... Mas... À medida que você volta... Olha só a força das trevas... À medida que você volta... Só na volta... Os seus... À medida que você vai se aproximando do verme que anda... Nó... E da aura de energia... Né? Abissal... De magia abissal dele... Uau... Seus ferimentos vão se selando... Fechando... Shush... 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 Né? Né? Porém... Porém... É... Esse momento... Te deu... Um controle... Sobre o... O... É... Lorde Destruição... Você agora... É o Tanashi de novo... Mas você sente... Que é por poucos momentos... E aí você... Você como Tanashi... Você chega na frente do verme que anda... E lembra que do lado do verme que anda... Do verme que anda... Tá a... Acorrentada... Tá a Capitã Sulabacari... A Capitã da Legião Cogumelo... Ela tá do lado do verme que anda... Né? Ela tá assim... É... É... Triste assim... Porque ele tá forçando ela a ver a destruição da cidade dela... E você era amigo dela, né? Você ia lá nisso... Ela me ensinou bastante coisa... E aí você chega no verme que anda como o Tanashi... Mas você sabe que é temporário... Aí o que que você faz? O verme que anda... É... Vira... Você não destruiu o Carvalho Sagrado... O Carvalho é muito poderoso... Teremos que usar uma outra estratégia... Eu não sei se será possível destruir... Então nós vamos... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus é ótimo, né? Por um sorte... Vamos passar algumas luas minando essa defesa... Eu estou tentando usar todas as minhas forças místicas... Pra derrubar essa maldita barreira mística colocada pela deusa nessa vila... Infelizmente vai demorar... Mestre... Quais são nossos próximos planos? Bem... Continue os seus ataques... Contra... Contra... Contra as tropas dos cogumelos... A tropa da Legião Cogumelos... Vou providenciar um circo... Ao Carvalho... Eles não conseguirão retomá-lo... Mas espere... Ah... Aí beleza... Ele está falando isso, né? Aí de repente chega... As tropas dos fórmios... Que passaram pro lado dos grotescos... Aí chega os aracnoides... A Legião da Aranha... Os aracnoides... E o Toraxes chega perto... Grande Verme que anda... E a Rainha Toraxes... A voz dele... Porque ele mudou de sexo... Então a voz dele é mais... É mais fina, né? Grande Verme que anda... Eu sou a Rainha Toraxes... Aí ele olha assim... Toraxes... Você então realmente não... Não teve jeito de... De... É... Convencer a Rainha Nansália... Pra passar do nosso lado... Infelizmente não, mestre... Mas... Os meus espiões... Têm... Notícias... Terríveis... Para o Senhor... O que é que foi? O que é que foi? Fiquei sabendo... Que tem dois... Dois... Seres abomináveis... Daqueles... Membros daqueles guardiões... Do bosque dos cogumelos... Que é tão protegido... Quanto essa maldita vila... Pela magia da deusa... Mas dois daqueles guardiões... Eles estão com planos... Para acabar... Com os seus planos, mestre... O que é isso? Como assim? Sim... Os meus espiões... E seu Toraxes... Os meus espiões... Me disseram... Que... Eles irão tentar... Pegar a lágrima da deusa... Lá nas... Nas montanhas das lumes douradas... Com... Cous... O povo falcão... Mestre... A lágrima da deusa... É a única coisa capaz... De destruir o sangue sombrio... Não... Nós temos que... Temos que... Faz... Nós temos que acabar com esses dois... Aí ele vira assim... Lorde Destruição... Tenho uma missão para você... Farei... Caça esses dois guardiões... E tragam-me lhe suas cabeças... Ai... Pegar... A lágrima da deusa... E o carvalho... Como que fica? Deixe comigo... Eu sou Toraxes... Eu irei acabar... Eu tenho uma magia... Preciso... De... De... Seres humanos... Para fazer um sacrifício... Conheço um arquidemônio... Dos seis infernos... Capaz de... Penetrar... Na magia de proteção... Deste... Carvalho... Sagrado... Mas eu tenho que sacrificar... Cerca de... Uns sessenta humanos... A ver... Não tem problema... Temos vários prisioneiros... Da Legião Cogumelo... Aí a Sula... Não! Não façam isso! Se você não quiser... Que... Sula... Se você não quiser... Que os seus... É... Os seus comandados... Sejam sacrificados... Acompanhe o Lorde Destruição... Pois eu sei que você... É uma... É... Eu sei pela... Pela leitura que eu fiz... O seu pensamento... Que você conhece... Um atalho... Até... A... Montanha das Nuvens Sagradas... Você sabe como chegar lá... Rapidamente... Você sabe... Os locais... Onde... É... Onde é mais seguro... Atravessar... Sula será útil... Trará a cabeça... Infeliz que... Porque... Infelizmente... Você não pode... Seguir com o Asa Sombria... Pois... O Asa... Os Asas Sombrias... Eu conjuro... Dos abismos... Do sem fim... E eles precisam ficar perto de mim... Porque eles se alimentam... De magia missal... Mas... Vou dar pra vocês... Meus dois... Mais poderosos... Cavalos Nightmare... Ah... Com pata de fogo... Pra vocês dois... E... Sula... Se você trair... O Lorde... O Lorde... Destruição... Eu saberei... E darei os seus... Os seus comandados... Para serem sacrificados... Com o Toraxes... O Velho Viana diz... Aí a Sula... Como eu posso confiar em você? Aí o Velho Viana diz... Exatamente... Você não pode... Sessão da tarde... Tá doido demais... Doido demais... Adorei... Adorei... Aí... Eu já tô... Eu tô com uma estratégia... Você é o Tanashi... Você é o Tanashi... Eu tô com uma estratégia aqui... Que eu vou falar pra Sula... Pra ela saber... Se eu sou o Tanashi... Ou se eu sou o Sorda... O Lorde da Destruição... Tem uma coisa que eu vou fazer... Que eu vou sempre identificar... Quem tá de fora... Que sabe do segredo... Vai saber... Eu vou depois falar pra ela... Ah, legal... Legal... Então... Corta a cena aqui... E tal... Vocês já estão lá... Nos estábulos... Só tem... Só tem grotesco... Vocês estão andando no meio... Daquele monte de monstro... Assim... Cara com pata e tal... Só tem grotesco monstro... Assim... E aí... Eles te passam... Os cavalos Nightmare... Que tem... Os cavalos negros... Com o olho... Com... Solta fogo pelas... Pelas fuças... E as patas tem fogo também... E a Sula Bacari... Ela tá achando que você é o Lorde da Estruição... Ela tá morrendo de medo de você... Assim e tal... E ela vira e fala assim... Olha... Se você acha... Se você acha que... Que eu vou... Que eu vou trair... O... Se existe uma forma de derrotar... O VM que anda cometer um erro... Eu não vou ajudar você... Guarde suas palavras para o Carlos... Aí ela fica meio com medo de você assim... E vocês... Começam... Seguem... Em direção às ovas douradas... E aí... Cortar a cena aqui... E vamos lá... Para os nossos dois... Aqui... Então... Voltando lá... O Jonas... Explica para você a situação... Que... Se o VM que anda... Entrar na vila de Wip... Provavelmente... Ele vai sacrificar a população... Para poder acordar... Ou ele vai entrar de cara... E vai... Ele vai entrar... E vai invocar... Vai despertar o Leviatã... Que vai sair debaixo da cidade... Destruir a cidade inteira... E... Como o Leviatã... Ele pode avançar... Com a legião grotesca... E o Leviatã... Ele... Ele não... Ele não precisa só... Do sangue sombrio... Para criar monstros... Porque o Leviatã... Ele solta o que a gente chama... De esporos infernais... Quando cai uma pessoa... Pessoa que é contaminada... Sai um demôniozinho... Dos seis infernos... E entra nela... E ele vira um possuído... Então... É um... É um... É horrendo... Né? É... Só que o seguinte... O... O... O Gael... Enviou... É... Uma das suas... Uma das suas... Das dois... Dos dois gansos... Né? É... Como é que chama? Não era ganso não... Como é que era? É... 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 Ai meu Deus... Era garças não... É garças... É garças... Isso... Cegonhas... 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 Isso... Tá, Nache... O Gael leva a caravana desesperada... Isso... Isso... O Gael... Ele envia... Envoca duas... Envoca duas cegonhas... Uma chamada azulona... Que é a cegonha séria... Que ele envia pra tentar encontrar o Xiem... E a Nevinha... Que é a cegonha que fica fazendo piadinha... E manda ela... Pra voar pra porto invicto... E avisar a legião corsária... Que a vila de Wibden... Está sendo atacada por uma legião sombria... Legião sombria... É no Senado Legião... São todas as legiões que tem monstro... Que matam todo mundo... Que de vez em quando aparecem nos lugares lá... A gente chama de Legião sombria... É um nome genérico... Que a população já conhece... Então... Pra Legião corsária... Aí o Jonas fala que a Legião corsária... Já começou a marchar... E recebeu a Nevinha... Ah... A Nevinha chega assim... Nevinha... Fala pra eles o que você me disse... A Nevinha... A Legião corsária já está vindo... Eles estão vindo... E eles foram... Eles estão vindo... Sem ter ido... E a piadinha está velhinha... Aí... O Jonas fala assim... Olha, gente... A Legião corsária já está vindo... Mas... Eu não sei se ela já vai chegar aqui a tempo... De salvar a vida de Wibden... Da Legião grotesca... Então... Eu acho melhor vocês irem... Rapidamente... Para tentar conseguir... Xieng... Você tem certeza... Que consegue... Fazer... O antídoto... Do sangue sombrio... Com a lágrima da deusa? Tem... Sim... Ele tem os dreads... Que tem o Gael... É um dos componentes necessários... Mas eu preciso de um outro componente... Preciso que a Ordem dos Servos encontre... Para mim... O fulgorito... O vidro feito de raios... Olha... Você sabe uma coisa... Xieng... O pico das... Das nuvens douradas... Da montanha das nuvens douradas... A região dos Halkari... O povo falcão... É um local... Que dá muitas... Muitos relâmpagos... E... Lá mesmo... No pico... Tem muito fulgorito... Inclusive... Os Halkari usam o fulgorito... Para fazer as suas armas... Suas famosas... Suas famosas... Ai... Como é que chama aquela... Como é que chama aquela arma... A arma dos... Dos caras do Game of Thrones... Aquela curvada assim... Tem um nome... É... Eu sei... É tipo egípcia, né? É... Não, mas... É... Mas... No Game of Thrones tem um nome, né? Como é que ela chama? É... Ai... Todo mundo falhando no teste médio... Long Claw... Não, peraí... Porque eu não escutei... Quem que é? Tá falando de quem? Aquelas... Aquelas... Aquelas armas dos... Dos... Dos bárbaros lá do Game of Thrones... Aquelas curvadas assim... Tem um nome... Como é que é? Caramba... Pegou de... É... Copesch que você tá falando? Não, não... Copesch... Não? Falcione? Não, não... Gente... Eu vou pegar aqui... É... O Araque... Araque... A arma do... Caldrogo... Araque... 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 É o trem de Araque... A arma do Caldrogo... Exatamente... Então... É o Araque... O Araque dos Holgari... Ah... Eles tem Araque de Fulgorito... Ó... Deixa eu escrever aqui... Senão eu esqueço... Tipo coisa... Holgari... Tem Araques... Araques... De Fulgorito... Que elas são penetrante... Penetrante... Ah... Mais dois de dano... Ah... É o... É o... É o Closho Panumengo... É... É... Na verdade... Porque Fulgorito... Fulgorito é muito frágil... É Fulgorito misturado com metal... Né... É uma lâmina... Né... Tipo... A lâmina de Damasco... Né... Mistura Fulgorito com metal... Eles fizeram lá... As Araques dos Holgari... Ó... Isso aí vai pra um romance... Meu... Aráques dos Holgari... Eles tem Fulgorito... Eles tem Fulgorito lá... E... É isso... Mas... Ah... Lembrei de outra coisa... Lembrei de outra coisa... Na sessão passada... Vocês estavam com muito estresse... Porque vocês... Vocês estavam com muito estresse... Marcaram muito estresse... Né... O Tanashi... Como ele tomou um trauma... E esse trauma... Gerou uma dupla personalidade... Então você tá com dupla personalidade... Você pode anotar... Isso é dois... E eu me tornei uma pessoa fria... Eu sou muito frio agora... Isso... É... Mas... Além do frio... Bota dupla personalidade também... Você ganhou a minúcia... Dupla personalidade... Junto com o frio... Junto com o frio... Tá... Essa... Essa não é... É frieza... Frieza não é bem um trauma... Pra... Pra funcionar melhor nativamente... Você bota assim... É... Psicopatia... Tá... Que é aquela frieza do psicopata... É a total falta de empatia... O trauma... A mecânica do trauma é assim... Você decide quando o trauma aparece... Mas toda vez que você... Que o trauma surgir... Que você representar o trauma... E ele gerar um problema... Pro seu personagem... Você ganha... Você marca experiência... Ok... É assim que funciona a mecânica de trauma... Se você quiser que o trauma não afete muito... Seu personagem não tem problema... A escolha do jogador... Se você quiser que afete bastante... A escolha do jogador... E existe... Isso... Isso eu escrevi essa semana... Existe... Eu esqueci de mandar pra vocês... Existe um jeito de... Retirar trauma... Você pode retirar trauma... De duas formas... Uma... Através de relacionamento... E através de tratamento... De um tratamento... De um tratamento... Mas todas as duas... A gente vai construir uma cena de enfrentamento de trauma... Então através do relacionamento... Um dos relacionamentos seus... Você vai conversar com ele... E a pessoa vai confrontar esse trauma... Mas como é que você pode ser tão frio... Sabe... Aqueles papo cabeça... Pesadão... Aí a gente faz um teste... Do trauma... Do atributo relativo ao trauma... Por exemplo... Daí não seria inteligência... E aí se você passar... Tirar 10 ou mais... Você supera o trauma... 7 ou 9... Você supera parcialmente... E 6... O trauma agrava... Tá... Então é assim... Dá pra tirar trauma... Se quiser tirar trauma também... Então agora já tem... Né... É... Mas... Voltando pro estresse... Vocês estão com estresse... Então vocês têm que falar... O Jonas explica isso... Né... E fala assim... Olha... Mas acho melhor vocês descansarem em tudo... Né... Antes de vocês... Entenderem essa jornada... E... O que nós... Aqui os guardiões... Pudermos fazer... Para ajudar vocês nessa jornada... Nós faremos... O que pudermos... E aí... Vocês podem pensar... Em uma maneira... De como os guardiões... Podem te ajudar... Ajudar vocês... Nessa jornada... Até o... O... As montanhas do Poufaltão... As montanhas do Poufaltão... As montanhas do Poufaltão... Agora vocês têm que me falar... Como é que vocês vão tirar... O estresse... Você pode tirar... Com vício... Ou com relacionamento... São duas... Ah, é... É o final da terçaí... É... Eu vou... Eu vou tomar um chá de cogumelo... E vou meditar... Para poder expandir minha mente... Ver se eu consigo uma... Uma visão... Com a... Com a deusa... Ah, beleza... Jóia... Isso... Mas só que antes... Eu vou conversar com o Jonas... Perguntar para ele... Se tem... Como ele falou... Que comentou... Que ele teletransporta ali... Esse transporte entre os carvalhos... Né... Eles conseguem andar pelos carvalhos... Se ele consegue deixar a gente... Num dos carvalhos mais próximos... Possíveis... Lá... Né... E providenciar lá... Algum... Deve ter algum contato... Né... Um cervo para a gente subir... Fantástico... Qualquer coisa assim... Um bode da montanha... Qualquer coisa assim... Excelente ideia... Fantástico... Dois demais... Contra o tímido... Enquanto ele estiver... Preparando essa... Essa teletransporta... A gente pode... Nesse meio tempo... Fazer o... A situação ali... Isso... Para tirar o estresse... Isso... Para tirar o estresse... Só que eu... Eu vou perguntar ao Gael... Vou começar com o Gael... Vou perguntar para ele... Onde é que eu consigo um cogumelo assim... Se ele tem algum cogumelo... Que... Possa me... Me ajudar a entrar em transe... Qualquer coisa... O Gael é o mestre dos cogumelos... O Gael é o senhor dos psicotrópicos... Psicotrópicos... É... Eu só não sei se eu já tenho preparado... Lá... Ou se é melhor eu indicar... Onde que ele pode procurar... No meio da floresta... Acho que é legal de procurar... No meio da floresta... O que você acha melhor... A procurar... Eu vou explicar para o... Para o Xeng... Como é que faz... Vou explicar como é que é... Descrever o cogumelo... É... Como é que ele vai achar... Onde que ele... Como é que ele identifica... Onde... Ele identifica... E fica... Então... Explica... É... Vai inventando... Esse cogumelo... Ele é azul... Ele tem umas pintinhas verdes... Ele é mais... Achatadinho assim... Ele nasce em grupinhos assim... Na base de algumas árvores... De alguns... Abertos... Não sei... E tem... A besto... A besto não... A besto é que é trem... É ruim, né? É ruim... A besto é... Tóxico... Naquela árvore lá... Que eu esqueci o nome... E aí... É... Mas é aqui... Indo assim... É... Virando nesse caminho aqui... Tem mais ou menos um caminho... Você vai conseguir seguir esse caminho... Tem uma trilhazinha... Tem uma trilhazinha... Tem uma trilha que desce... É uma trilha... É próxima ao rio? É próxima ao rio... É ali onde você costuma meditar... Ali... Ah, ali onde... Tá... Perfeito... Ah, o rio... Como é que chama o rio? O rio... É o rio... O rio do véu da deusa... Do véu da deusa, é... Tem até a cachoeira do véu da deusa lá também... Tem... Cachoeira do véu da deusa... Aliás, os cogumelos... Eles ficam ali atrás... Eles nascem... Porque tem uma gruta... Nessa cachoeira... E aí... Nessa gruta... Atrás da parede de água da cachoeira... Tem uma gruta... E os cogumelos nascem ali... Nossa, que doido... E esse cogumelo... Qual que é o nome dele? Sem ser cogumelo da deusa... Qual que é o nome dele? É... É... O cogumelo azul... Cogumelo azul... Cogumelo azul... Porque... Nas minhas outras... Nas minhas outras mesas de legião... Já está rolando um esquema de cogumelo azul... Tem até um druida lá... Né? Cogumelo, cogumelo... Cogumelo, cogumelo... Cogumelo azul... Tem o Mestre Zebu... Tem legião... Né? Como é que chama... Ventania... Tem que ter cuidado... Eu vou explicar para o Scheng... Scheng... Tem que ter cuidado... Porque... Então... O cogumelo azul tem as pintinhas verdes... Mas você tem que prestar atenção nas pintinhas verdes... Se elas estiverem meio amareladas... Pode ser venenoso... Tá? Então tem que ser bem verdinho mesmo... Perfeito... Cogumelo azul com pintas verdes... Perfeito... Perfeito... E eu posso comer eles direto... Ou tem que fazer um chá com eles? Tem que fazer um chá... Você tem que macerar... Tem que misturar com limão... Com limão... E tem que... Depois de você macerar... Você peneira assim na peneira... Vai sair um caldo... Mistura com a água... E faz o chá... Eu posso pegar uma panela sua... Uns instrumentos para poder levar comigo? Eu vou tirar esse kit aqui nessa... Nessa trouxinha... Ó... Tem uma panela... Uma panelinha especial... Tem uma... Gael... Gael... Você não está preocupada dele... De ele entrar numa... Numa viagem... Ruim... Lá... Acompanhar ele no delírio dele... Assim... Porque às vezes... Porque às vezes... Você... Às vezes tem mais a manha... Dessas viagens psicotrópicas... Né? Depois ele entra numa viagem errada lá... É porque o Gael... Queria conversar com alguém... Mas não tem ninguém para conversar... Porque ele vai meditar... E o Jorge está... Não, tem um monte de gente... Está engajado lá... Em planejar a viagem... Pelos carvalhos... É... É... É verdade... Foda no caminho... Não, aqui ó... É... Pode conversar com o Xeng... Mas... É... Lá na... Tem a Claclique... Que é a cuidadora fórmia... Que está a babá da rainha... Da rainhazinha... Titinha... Tem o Pitrebe... Né? O Pitrebe... É... Xeng... Você falou para o Pitrebe... Que o mestre dele... Virou do... Passou para o lado negro... Na verdade... Ainda não conversei com ninguém... Sobre isso não... Estou... Então vou ter que meditar... Para ver como é que eu vou expor tal situação... É por isso que eu vou para a meditação... Na hora que eu voltar... Eu vou ter que conversar... Explicar tudo isso aí... Eu vou ter que... Porque foi a primeira vez... Que eu fiz essa conexão aí também... Foi uma coisa meio esquisita para mim... Eu estava desacordado... E acabou calhando de... De ter conectado... Então tem a Claclick... Tem a Pitrebe... E... É... O... O... E os guardiões da Ordem do Servo... Tem a Mimi... A Fórmia... O Jonas... E a Ilael... Não... A Ilael... Acho que ela... A Ilael... Ela foi junto com a rainha... Vocês mandaram ela junto com a rainha... Ela está defendendo... Está protegendo... A rainha Gunkanara... Lá na Vila de Winter... É... É... Isso mesmo... Então sobrou a Mimi... Sobrou a Mimi... A Pitrebe... E a Claclick... A K-Click... Tá... Então... Eu tenho... Não é tão difícil assim não... Tá, Shen... Que você vai conseguir achar numa boa lá... É... Bem... Fácil, aliás... De achar... Bem visível... Na Gruta... Eu acho que eu vou até conseguir me conectar com a deusa lá... E... Talvez ter uma iluminação... Isso... Isso... É o Gael... Então sempre fala para ele... Que para o cogumelo funcionar bem... Tem que ser sozinho... Tem que ser sozinho... É... É... Eu vou falar para o Gael... Que eu tenho uma coisa importante para falar para ele na volta... Sobre o Tanashi... Mas é algo que eu vou incomodar ela agora não... Só na volta... É... Porque ela já está estressada, né? Está estressada... É... Eu senti que ela está de pós... Eu também estou... Está uma situação tensa... Então o Monge... Porque o Monge é um cara também da linha tranquilão... Só não é tão ripongo, né? Mais... De entrada ali e tal... Ele... Não vou jogar essa bomba agora no copo... Já tem muita bomba já rolando... Então vamos... Vamos segurar para daqui a pouco aí... Foi demais... Tem que organizar as ideias na cabeça primeiro... Ah... Para depois... Chegar lá... Então... 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 Então assim... Você está indo para lá e... E... Cheg... Você... Está... Vai pegando o cogumelo... Está preparando o seu chá lá... Enquanto isso... O Gael vai conversar com quem? É... Eu vou... Enrolar um D3... Peraí... Ah... Meu Deus do céu... É... R barra... R barra... Um D3... Não... É... Barra R... Barra R... Barra R... Barra R... Um D3... É o primeiro... É a Kli Klaque... A Tik Tok... Na Kli Klaque... A Tik Tok... É a Rainhazinha... É a Kli Klaque... É a Kli Klaque... É a Kli Klaque... Então você encontra a Kli Klaque... É... Correndo atrás da Tik Tok... Que ela está de novo... É... Batendo... Os... Os outros fóruns... É... Machos... Que é os súbditos dela... Exigindo que eles... Que eles tragam para ela... É... Folhas... E tal... Ela é toda metidona assim... A Rainha... E a Kli Klaque... Ela está tentando... Ela está de babá lá... Na comeria... Está lá de babá... Quando você chega... Né... E aí... É... Antônio... Você vai ser a Kli Klaque... Ok? Entra no jogo... Você vai ser a Kli Klaque... É a Kli Klaque... O Pitrebe... E... Quem mais? A Kli Klaque... A Kli Klaque tinha... Tinha alguma particularidade? A Kli Klaque? E a Mimi... Ela é cuidadora... Não... Ela é uma cuidadora fórmia... A cuidadora da... Tá... A cuidadora fórmia... Namorada do Pitrebe... Né... E a motivação dela... É proteger a nova rainha... Do... Porque ela é uma forma... De casco vermelho... Então ela é a rainha... Para continuar... A raça dela... Né... A... A... É a próxima colônia... E ela está com receio... E vocês... A única coisa que eu estou lembrando aqui... Da ficção... É que vocês fizeram um acordo... Com a Gunkanara... A rainha Gunkanara... Que é a marca de placa preta... Para visitar e ver... A jovem rainha... Crescendo... E ela quer... Meio que... É... Doutrinar a jovem rainha... Né... Teve um... Teve um estresse aí... Mas vocês conseguiram... Esse esquema... Só um instante... Eu vejo... Eu vejo a... Kli Klaque no estresse lá... Correndo atrás da Tik Tok... E eu vou lá... Aí eu desisto... Não... Eu vou para o Pitrebe... O Pitrebe está fazendo o quê? O Pitrebe está... 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 Está sentado... Está vendo... Não... Ele está fazendo... Está fazendo exercício de samurai... Com a espada dele... Porque ele tem quatro braços... Né... Então ele está com quatro braços... Fazendo... Esperando o Tanashi... Porque o Tanashi sempre olha... E fala assim... Muito ruim... De novo... Muito ruim... Péssimo... De novo... Ele aí está meio... Está meio a nos estresse... Então vai conversar com o Pitrebe... Está fazendo um catar lá... De espada... Eu vou chegar lá perto do Pitrebe... Aí eu vou sentar... Vou ficar observando ele... Aí o Pitrebe... Pitrebe vai ver que eu estou lá... Observando ele... Ele vai parar de fazer... O que está fazendo... E vai vir... Aproximar... Aí o Gael vai começar a conversar com ele... Antônio vai ser o Pitrebe... E você é o Gael... Então o que é que o Gael... Para soltar estresse... Você tem que revelar alguma coisa do passado... Tá... Tá... E aí Pitrebe... E aí Pitrebe... 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 Tem sido muito difícil... Treinar sozinho... Sem a presença do meu mestre... Tem sido muito difícil... Nossa... Mas não mais difícil do que a minha vida no momento... Estou muito estressado... Estou precisando desabafar... O que houve, Gael... Ai... Nossa... Está tudo tão difícil... Ele sim... É... Está todo mundo sentado... Aí o Gael pega um... Um cigarro aí... De alguma coisa... Um cachimbo... Ele fuma cachimbo... 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 Ele vai... Vai... Pica o negócio... Coloca lá... Você oferece para o Pitrebe? Oferece para o Pitrebe... Pitrebe... Quer um... Aqui... Cogumelo do fumo... É cogumelo do fumo... É... Como ele está estressado também... Ele vai sentar... Ele também está... Ele está... Ah, meu Deus... Leve o tempo que for preciso... Faça bem feito... É... Aí eu falo para ele... É... O que que está acontecendo, né... Porque eu não sei... Até onde que ele sabe... Aham... O que que está acontecendo... Você bota ele aqui para o teu dente... Você atualiza aí... É... A par da situação no momento... E... Falo aqui... Ele se levanta assustado... Estou maravilhoso... Vem, que anda... Tomaram a vila... Já está de volta tão rápido... É... E... Aqui... Para te ajudar... Para te ajudar, Gael... Você pode... Isso é para todo mundo... Quando vocês forem tirar... Lembrar de coisa do passado... Começa com a seguinte frase... Isso me lembra quando... E aí você solta a coisa do passado... Isso me lembra... Quando... Ah... Deixa eu ver... É... Quando... Ou... Deixa eu pegar aqui a história do... O Gael... Ele era... Ele... Ele fugiu de ser escravizado... Pelos... Pelos elfos tarcarianos... Os supremacistas... Ele fugiu... Você já contou... A trívida dele foi atacada por um outro gofo de elfos... Você chegou a contar para o Pitrebe... Que a rainha dele foi morta... Pelo Toraxes... E o Toraxes tomou o poder? Não... Então aí... Isso aí conta... Isso aí conta... Esse momento você conta... Que aconteceu contigo no passado... Você também teve que fugir da sua aldeia... Porque tinha uma galera dominando a outra... Isso... Uma ligação... O que você acha? Você conta para ele da rainha... Aí... Aí... Vamos ver a reação do Pitrebe... E aí você consola o Pitrebe... Com o que aconteceu... Quando... Uma coisa semelhante... Quando a líder da sua tribo de elfos... Morreu... Então é isso... Pitrebe... Eu sinto muito... Eu perdi a minha rainha... E meu mestre também... Se voltou para o mal? Exatamente... Espera aí... Do mestre você ainda não sabe não como aconteceu... Não, ela deixou que tu deite... Ah não, peraí... Não, ela não sabe isso... É do mestre não... É do mal... É do mal... Então na verdade... Agora quem precisa de apoio sou eu... Aí ele vai em direção ao Gael... E abraça Gael com os braços lá... Ó... Aí o Gael começa a chorar... Que ele lembra... De o que aconteceu com ele... Quando ele teve que sair lá da vila... O que aconteceu com o Gael... Quando ele teve que sair da vila? Ele teve que deixar a família dele lá... A família dele acabou sendo morta... Foi isso... Ai meu Deus... Nem sei... Foi isso mesmo... Foi isso... E a família foi morta... Foi morta... Os elfos tarcarianos... Que é os elfos supremacistas... Os elfos racistas... Os elfos louros... Lindos, maravilhosos... Mas que odeiam qualquer outro tipo de raça... Tarcarianos... Hitlerianos... Hitlerianos... Mas aí o Gael fala... Ah... Não fica assim não... Que a gente vai... A gente vai sair dessa... Tem... É... A gente já tá pensando num plano... O Scheng... Já teve uma boa ideia aí... A gente já conversou com o Jonas... E... E vai dar tudo certo... Você quer chamar o Petrebe... Pra acompanhar vocês? É... Vou chamar... É... Vou chamar... Você quer vir com a gente, Petrebe? Isso vai ser bom pra mim... Isso vai ser bom... Eu vou... Aí... Ah... Beleza... Essa nossa rainha vai ser... A nova pequena rainha... Então vai ser mais importante... Do que imaginávamos... É... Espero que ela una... Os povos fórmios... Quer dizer... Os fórmios eram os arachnoides... É os fórmios mesmo... Ah... Mas o Petrebe... O Petrebe é uma... É fórmio? É, né? É o fórmio... Não... É o fórmio... É o arachnoide... 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 Essa rainha... Então... Eu espero que essa rainha fórmia... Acabe com essa guerra dos arachnoides... E... De uma vez por todas... A nova... É... Isso seria bom... Beleza... Então isso aí... Conta... Pode apagar os estresses todos... Pode zerar... Valeu... Foi massa... Gostei... E a gente aprendeu mais uma coisa... E aí... É... É... Gael... Relacionamento de Petrebe... Sobe mais um... Então se tava mais um... Deixa eu ver se você tinha... Relacionamento de Petrebe... Acho que eu não tinha não... Não tinha não... Então anota aí... Relacionamento de Petrebe... Mais um... Pode botar mais um... E aí você... Marca XP... Eba... Marca XP... Por quê? Diga do Tio Nitro... Mestre... Marca... Faça os jogadores marcar XP... Quando os jogadores... Pra você premiar... O que você quer ver no jogo... Essa mecânica de interação... De... 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 De profundidade... É muito maneiro... Ainda mais você tendo uma coisa positiva pra isso... Muito bom... Muito bom... É... É isso... Então joia... Então vamos ver agora... Você tá preparado lá... A turma do Daime lá... O Xieng... Vai entrar na Irmandade... Então vamos lá... Tomar um chazinho... Pra ver se... Isso... É uma iluminação... Vou lá... Ficam todas as orientações do Gael... Vejo lá... Seu cogumelo é azul... Com as pintinhas bem verdes... Achatadinho... Vou lá pra dentro da gruta... Aproveito que eu já tô lá dentro da gruta... Fica assim... Vou aproveitar aquele som da água ali e tal... Falei... Ser aqui mesmo... Então... Isso... Organizar lá... Como você tá... É... Eliminando estresse com vício... Então a gente faz um teste... Com relacionamentos... Contando algo do passado... Do personagem... Não precisa... Mas com vício... A gente faz um teste... Mas passando no teste... Beleza... Então... É... Aqui vai ser... É... É arriscado... Porque é vício... É sempre arriscado... Né... E o nível de efeito vai ser padrão... E aí... O que vai acontecer é o seguinte... Se você tirar mais 10... Você vai ter uma visão... Uma visão mesmo com a deusa... E você vai poder perguntar algo pra deusa... Que possa te ajudar... Aí você pensa na sua missão... Pensa em que tipo de pergunta... Que tipo de informação que você queira... Você vai perguntar pra visão... Pra visão... E a visão vai te falar... Uma informação preciosa... Se você tirar 7 e 9... Você vai... É... É... A... Você também pode fazer uma pergunta... Pra... 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 Pra deusa... Pra deusa... Porém... Ela vai dar uma informação interessante... Mas que... 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 Aí se você... Se for... Se você utilizar ou não... Mas vai ser meio misteriosa a informação dela... Se você tirar 6... Ou... Dê uma viagem totalmente errada... Prepare-se para o pior... E... Quando você... Quando você retornar... Você tira metade dos seus estresses... Não os estresses todos... Você perde a metade... Então se você está com 4 estresses... Vai perder 2... E... E tal... Tá? Porque o que aconteceu no 6... É que você... Não escutou o que o... Você não prestou atenção direito nas cores... E tomou o cogumelo de pintinhas amareladas... Amareladas... Beleza... Ok? Beleza... Se alguém tiver alguma sugestão... Pode... É o... Eu rolo com o que? Com alguma bonificação ou só puro? Você rola... Não... Você rola 2D6... Mais percepção... É? Sua percepção... Sua intuição... Sua empatia... Beleza... Vamos... Vamos rolar... Uhum... Eita! Tirei em 6! Marquei em 6 do povo! 2D6! Não, mas... Mas não é tirar 6... É 6 quando é 6 falha... Não, é... É 6 na rola... Sucesso... Sucesso... É... Não, ele tirou... Tirou 11... Tirou o total... Não, mas ele... Não, mas ele estava tendo... O dado 6... Ele estava querendo marcar a XP pelo 6... É... É a resultado de rola de 6... Que é quando tem a falha que você ganha a XP... É... É a rola de número 6... É... Exatamente... Exatamente... Vamos lá... Vamos lá... 11... 11... 11... 11... Tomei aquele chá do Santo Daime ali... E aí... Me fala então... Aí é bom que você me ajuda a diminuir o trabalho do mestre... Quais são as visões que você teve, assim... As visões iniciais... E como a Deus apareceu pra você? Fala pra mim... Eu tomei o chá... Fiz aquela posição de lótus, né... Do normal pro pessoal... Tomei o chá... Fechei meus olhos... Comecei a ouvir o barulho da água... E fui fechando meus olhos... Aí... Daqui a pouco o barulho da água começou a ficar muito lento... Aí eu abri meus olhos... Quando eu abri meus olhos... É como se eu estivesse... No lugar do templo onde tinha meditação... Tipo aquele salão do templo... Que é o lugar que eu recordo mais, né... Mas não era lá... É algo diferente... Algo mais celestial... Olha... Cheio de nuvens e tal... Bem claro... E... Um... 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 Um claro meio esverdeado, né... Como se fosse uma coisa meio esmeralda... Bota assim... Pra ser a deusa... Bota um tema de dragões... Assim... Ah, sim... Bota um tema de dragões... Então... Quando eu tô lá... Que eu... Sinto assim... Que eu me levanto... Meio que tô caminhando... Daqui a pouco vem... Pra mim... É um dragão chinês... Igual aquele dragão... Igual o Shailong do Dragon Ball... Vem essas nuvens assim, ó... Ó... Assim... Aí dá uma volta... Para na minha frente... Olha pra mim... Aí solta tipo... Como se fosse um... Aquele bato assim de... Sofrando aquele ar... É, é... Ah, de ar... É, de ar... Aí eu... Bem que congelo ali, né... Olho pra ela assim... Aí você vê uma forma feminina... Uma forma feminina... Que... Meio... Meio reptiliana, assim... A boca com os dentinhos, assim... E tal... Uns olhos que é... É ao mesmo tempo doce... Ao mesmo tempo perigosos, assim... Com as... Os olhos pendidos... Né... E uma voz... Que... Ela é bem feminina... Bem linda... Mas no fundo tem uns rugidos... Ela fala e... E no fundo um eco... Assim... Brrr... Brrr... Sabe? É uma coisa assim... Sedutor e medonha ao mesmo tempo... O que deixa mais sedutor ainda, né... E mais medonha ainda... Né... Aí ela fala assim... É... Você veio até os meus aposentos... Tens direito a uma pergunta... Caro buscador... Você está aqui nos Jartins das Delícias... Onde te aguardarei... Depois que tu morrestes... Pois agora... É um dos meus... Ah... Aí ela bata... Coloca a mão assim... Encosta a mão... É... No seu peito... Entendeu? Aí fica um brilho... Uma mão brilhando... Esmeralda... E aí... Desaparece... Ela veio que te marcou... Me tornei o marcador da deusa... É o marcador da deusa... Foi demais... Tô... É fácil a sua pergunta... Eu tenho uma pergunta... Manda a ver... Oi? Deus... Eu tenho uma pergunta... Eu sei que eu vou conseguir... Conjurar um antídoto... Mas o antídoto que eu vou conjurar... Ele vai ter que ser... Individual... Eu precisava criar algo... Que... Torne-se... Uma arma para lutar contra a Legião Sombria... Será que eu conseguiria conjurar... Criar alguma coisa? Uma arma... Um cajado... Uma espada... Que possa deter a Legião Sombria? Me dê essa orientação... Beleza... Beleza... Ela... Ela... Ao invés de falar... Você vê... Aparecendo na sua frente... Assim... Uma arma... Uma arma... Uma arma... E aí você vai me... Me falar... Uma arma que você quer... Entendeu? Qual arma que você acha doida... Para o seu... Eita... Já sei... Ela... Não tem o... O... O Carvalho? Uhum... Tem um Carvalho lá... No meio do... É um pátio imenso... Onde perder de vista... Só que no meio do pátio tem um Carvalho... Nisso que eu estou conversando com ela... Eu estou andando com ela... Ela se aproxima do Carvalho... Encosta no Carvalho... E meio que tira um cajado... Mas aqueles cajados... Não tem aquele cajado Shaolin? Que é fino... Que é que usam como bastão... Um bastão em si... Ela tira um bastão daquele... Assim... De dentro da árvore... Assim... E mostra o bastão para mim... Isso... Isso... Ela mostra o bastão para você... E aí o bastão... O bastão... Ele era de madeira... De repente ele brilha... E fica totalmente... De esmeralda... E aí... Ela mostra para você... E aí... O bastão... Ele derrete... E vira uma gota... Vira uma esmeralda em forma de gota... Essa é a lágrima da deusa... Então... Aí... De novo... Da gota... Vira o bastão novamente... Aí ela fala assim... Essa é a lágrima da deusa... E aí... Como é uma visão... Então ela não explica mais nada... E você sai da viagem... Falta ali muito louco... Caído no chão... Isso... Aí você tem uma ideia... De como é que... Cria... Qual vai ser o antídoto... Do sangue sombrio... O que você tem que fazer... É a lágrima da deusa... Tem que fazer uma arma... Para purificar as pessoas... Já sei até como é que eu vou fazer... Como... Já tive a ideia aqui na cabeça... Já como é que eu vou fazer... O Imbui... Junto com o Fulgorito... E um pedaço da lasca... Da... É... Às vezes dá até para fazer um esquema para o Gael também... Não sei se... O que ela te ensinou... Que a lágrima da deusa... É criada... Isso... Criar armas... Você criar armas para a lágrima da deusa... É... Ó... Dois demais... Super épico, hein... Ó... É aí... É só o verbo que anda que tem armas supremas... Não... A deusa também... Beleza... Então aí... Você sai... Você sai disso... Aí vou... Vou... Me explica o que vocês fizeram depois... Até... Até o dia seguinte... Que o Jonas vai... Deixar vocês um carvalho... Lá perto... Já vai deixar vocês... É... Um carvalho que leva... No máximo... É... Aí... Aí... Que doido... Vou fazer autos esquema revolucionário aqui, ó... Tio Nitro revolucionando o RPG... Aí vocês escolhem aqui... Tá vendo aqui no mapa... No mapa, né... Né... Então aqui é onde vocês têm que ir... Entendeu... Então onde vocês... Aqui é a vila da quebra-corrente... Você lembra? Aquela vila... Sobe mais... Sobe mais... Aquela vila dos... 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 Dos livros, né... Aqui é os cantos penais... Então aonde que vocês querem aparecer? Sobe mais um pouquinho... Na Floresta das Águas... Acho que seria legal... Porque é uma floresta... Com certeza não pode ter um carvalho... Não chega a ser no topo do monte... Mas é próximo... Né... Tem uns campos infernais... Que a gente teria que atravessar... Provavelmente, né... Mas como existe ali a Floresta das Águas... É uma floresta, né... Pode ser que tenha um carvalho ali... Então aparecer ali na floresta... Seria mais lógico, né... Aparecer ali na floresta... Por ser uma floresta em si, né... Se fosse um deserto, aí não teria sentido... Mas por ser uma floresta... É um joio... Então vocês vão aparecer lá... E aí o... O... A gente tá fazendo rolada de engage... De missão ou não, né... Aqui não, né... Por quê? Aquele engage... De missão que normalmente tem em plane... Vai rolar alguma coisa... De fazer uma rolagem... Pra ver como é que a gente... Começa... Ou não... Não, porque... Não, porque... Aqui ainda não é missão, né... Aqui é... Chegar no lugar, né... Mas na hora que vocês podem fazer qualquer coisa... Tem... Porque é... É... Chama testar a sorte... Testar a sorte... Que rola 2D6 puro... Ah... É... Eu queria falar com o Gael... Sobre o Tamash... Sobre a... Agora que eu já... Já tive a revelação e tal... Vou conversar sobre o que eu... Que eu tive... Que eu vi... E etc, né... No caso também... Meu estresse zerou, né... Ou só 0... Se o estresse zerou... Não, zerou... Você rolou 10... Zerou o estresse... Então... Ótimo... Gael... Porque se você tirasse 6... Aí o vício se agrava... O vício se agrava... Aí eu sempre tenho que tomar o cogumelozinho... Pra poder ficar na boa... É... Exatamente... Gael... É... Fala, Shane... Precisamos conversar... Vamos lá... É... São coisas muito importantes... Inclusive... O Jonas não tá mais ali não, né... O Jonas já saiu, né... O Jonas já saiu... Já saiu... A mimita ali, guardião... O... Não, o Jonas... Não... É... Cês tão conversando antes de entrar, né... O Jonas já tá fazendo... Porque o ritual demora muito... Demora o dia inteiro... Beleza... Ele não é um teleporte fácil, não... É o dia inteiro e tal... Ele tá fazendo o ritual lá... Fazendo as cantorias... Só tá eu então... Eu e o Gael ali por enquanto, então, né... Isso... Tá só você e o Gael... O Gael acende o cachim... Ah, ele sempre faz isso antes de conversar com alguém... Isso... Acende o cachim... Acende o cachim e passa pro... Coitado do Tieng... Tá tão drogado agora... Gente, o Gael... A gente faz assim... Não, é... Talvez eu ainda tenha... Sobre efeito daquele chá de cogumelo... O Gael, assim... O Gael tem aquele cheiro característico... Atocicado, né... O Gael chega... Chega o bafão, assim, né... E tal... Se Gael... Se Gael não tivesse um... Uma pousada... Teria uma tabacaria... Seria mais ou menos... É... O Gael é maluco BR... É maluco BR... O Gael é lindo... É... É tanto assim... Que ele não tem... Ele não rola vício... Porque ele já tem todos os vícios... Então... Ele só conversa com o povo... E já relaxa... E tal... Ah, Gael... O que que você quer falar? É... Eu tenho uma coisa importante... Naquele momento que eu estava desacordado... Eu tive uma conexão com o Tanashi... Eu acho que... Caiu pro lado sombrio... Com aquele sangue que estava... Dentro dele... Nossa... Eu consegui vê-lo dentro de uma gaiola... É rubra... Escura... Como aqueles cogumelos... Que nós vimos... Nossa... É uma gaiola... Feita daquele tipo de material... Sei... É como se ele estivesse preso... Assim... Na... Sim... Eu até tentei conversar com ele... Falei que aquele corpo é dele... Ele pode comandá-lo... Tudo aquilo... É a própria mente dele que está criando... E... Tive uma outra revelação... Nesse meio tempo que eu fui meditar... Eu acho que a deusa falou comigo... Ela falou... De criarmos armas... Utilizando o sangue dela... A lágrima dela... Que algumas dessas armas... Seria mais eficaz... De nós retirarmos o sangue sombrio... Das pessoas... E ela falou como? Criar essas armas? Não... Ela... Ela me mostrou... Uma arma... Que eu tenho uma certa familiaridade... Mas... Ela só falou que eu podia imbuir... A lágrima dela nas armas... Aham... Provavelmente algo parecido com aquela... Sua espada... Que você pegou no formigueiro... A do Santo Nécta... Ah... Talvez... Talvez seja o conhecimento antigo, né? Conhecimento antigo... Antigo... Provavelmente deve ter algum conhecimento antigo... Que ela quis me passar... E... Então... Eu acho que... Devemos partir... Para tentar salvar... Tantanashi... Dessa dominação dele... E o reino... Com certeza... Com certeza... O tempo está correndo, né? A gente está... Aliás... A gente tem que correr contra o tempo... É... Correr contra o tempo... Não sei como nós vamos fazer... Quando chegar lá no... No povo falcão... Né? Que eles já... Que eles não são muito receptivos... O que nós teremos que falar com eles? O Gael... Conhece alguém lá... Dessa... Dessa turma? Acho que conhece... Conhece... Ele conhece sim... E... Anota o nome aí... De quem você conhece... Você conhece... O... A... A rainha... A líder... Do... Da Vila do Céu Profundo... Ela chama... Cracóvia Pena Sagrada... Cracóvia Pena Sagrada... E ela é meio agro... Ela é agro... Ela é agro... Ela não gosta de humano... Muito não... Cracóvia Pena... Ih... Estou ferrado... Porque eu sou humano... Mas... Ela tem uns esquemas... Teve um caso com o Gael aí... E o Gael vai contar pra gente... Qual que é o esquema... Pra eu botar aqui... No esquema dela aqui... Ela chama Cracóvia... A Cracóvia Pena Sagrada... Cracóvia Pena Sagrada... Quando que você... Quando que você conheceu ela... O que que rolou com ela... E como é que ficou o relacionamento... Depois... Com ela... Ela é o que mesmo? Cracóvia Pena Sagrada... Ela é o que? Rainha? Ela é a rainha... Ela é a líder... Da Vila do Céu Profundo... E... O que você sabe... Ela... É que... Eles adoram Icaruga... Que é a grande águia sagrada... Que é uma deusa primordial... Que eles invocam... Eles são pagãos... Eles invocam a deusa... Que é a grande águia... Dourada... Você sabe que ela... Não gosta de interferir... Nos problemas dos povos... Das terras baixas... E ela sofre com uma maldição... Se você quiser... Você pode criar a maldição... Com o que ela sofre... E aí... E qual que é o relacionamento... Como é que foi o Gael... Com a Krakow... Ela... Não sei... O que pode ter acontecido... Pode ser... Pensa no Motel Bates... Motel Bates... Adora... Imagina que ela é tipo a Norma... E ela é a Norma... Tem uma ideia... Tem uma ideia para a maldição dela aí... Ah... Você pode ver... Ela pode se tornar aquilo que ela mais odeia... Ela não gosta de... Ela não odeia humanos... Aham... Um certo período... Uma certa lua... Do... Do mês... Ela... O corpo dela se torna humano... Já que ela é... Ah... Ótimo... Lua nova... Aí... É... Por isso que ela não gosta tanto de humanos... Porque ela se torna uma coisa que ela acha fraca... A lua nova... Beleza... Aí num dia desses aí... Vocês tiveram um encontro amoroso... Que ela virou humana e tal... Quem sabe... É... Você é... Ela virou humana... Você conheceu ela como se fosse humana... Perce... Você estava na floresta... Lá na floresta das águias... Ou então ela que apareceu lá na... Na cabana... Lá na pousada... Lá na pousada... Ela apareceu lá na sua pousada... Pra... Pra ficar lá um tempo... Como humana... Aham... De passagem pra outro lugar... De passagem pra outro lugar... Ela estava tentando... Ela estava buscando... Acabar com essa maldição... Né... Buscava... Uma solução... Solução para a maldição... Mas ela não falou que ela era a Halkari, né? Aí quando ela chegou lá... Ela estava na lua nova... Ela estava como humana... Estava como humana... E ela contou pra você... Quem que colocou essa maldição nela... Foi uma gárgula... Que eram os inimigos deles... Colocada a maldição... Por uma gárgula... Ela queria saber a... Aí você pode ter tentado... É... Curar a maldição dela... Com seus cogumelos... Com chás... Com chás... Mas... Aí deu certo... Por um tempo... Ela voltou a ser Halkari... Mas depois... Tipo... The Hulk, né? Depois não deu certo mais... Uhum... E aí ela ficou com raiva de você... E falou aqui... Que... Seu... Drogado... Você me... É... Levantou as minhas esperanças... E agora... Eu estou de volta... Com essa maldição... Nunca mais te quero ver... Né? Eita, amor bandido... Isso... Então bota aí... Cracóvia... Cracóvia mais um... Cracóvia mais um... Não... Cracóvia é... Relacionamento negativo... Então menos um... Ela está com raiva de você... Bota lá... Cracóvia menos um... Então era o Xeng sozinho... Talvez... Mas... Mas... Como vocês estão indo lá... E precisa de um favor dela... Gael... Você pode tentar... Você acha que agora... Você sabe... Você pode perguntar para o Xeng... O Xeng te ajudar... Porque o Xeng tem as mães dos Paranauê... Você pode já fazer um antídoto... Porque aí vocês já levam alguma coisa... É... E vocês podem negociar com ela... Na verdade... Ela me mostra o clube de cogumelo... Que ela lançou... Que eu posso tentar fazer o ritual de purificação... Criar um antídoto... Beleza... Então... Então o Gael vai explicar para o Xeng... Que é essa história toda... É... Que infelizmente a tentativa dele não deu certo... Se o Xeng pode ajudar... A fazer um... Um poção melhor... Beleza... Aí... É... Gael... Você faz a poção... O Xeng te ajudando... O Xeng rola um... 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 Um relacionamento com o Gael... Tá... Ah... Mais três... Isso... Rola aí... Mais três... Na verdade... Não subiu um pouquinho não... Dessa conversa nossa... Sobre o... Sobre o... Tanashi e tal... Não... O máximo é três... O máximo é três... Fechando... Opa... Dez... Dez... Beleza... Então... Você tem... Rola aí... Você tem mais dois... Para rolar... Gael... Ah... Eu? É... Porque é você que está fazendo... Eu que estou fazendo... Então é... 2x16 mais dois... Ou mais alguma coisa... Mais um atributo... 2x16 mais dois... Não... É... Não... Você vai rolar o atributo... Vai rolar... É... Inteligência... Ou percepção... É... Esse seu conhecimento... É mais intuitivo... Ou é mais racional... De fazer... É intuitivo... Né... O Gael... É... Ele é tipo artistão... É... É sabedoria... Aquela parada de nascimento... É tudo sabedoria... Né... Isso... Exatamente... Percepção... Percepção... Rolou? Não... Calma... Dois e já... 11... Tudo é demais... Então agora vocês têm um antídoto... Para levar para a Cracóvia... Ai... Agora acho que a Cracóvia... Me aceita de volta... Caralho... Agora vou voltando... Agora vou voltando... Beleza... Então tem... Tem um lance aí... Um amor interespécies... Que é totalmente Legião... Que Legião tem a lei da miscigenação universal... Porque é um cenário brasileiro... Então é todo mundo treitando com todo mundo... Além do que o Gael... O próprio Gael já é andrógeno... Né... Já é andrógeno... Exatamente... Ele já é até quase meio animal... Né... Ele está mais no reino animal... Do que no... No ominal... Né... Então massa... Então... Vocês estão indo... Na... Na... Na próxima... A próxima cena com vocês... Vai ser você saindo lá na Floresta das Águias... E indo em direção... A... A Vila do Céu Profundo... Né... E aí... É... Vocês vão me falar... Como é que vocês vão fazer para escalar... Porque é um... É um... Um morro assim... Ande... A gente vai resolver rapidinho... Vai ser... Vai ser rapidinho... Vocês vão me falar... Tá... Então vou aproveitar logo... Já vamos... Já que... Já... Provavelmente Gael... Como já foi lá... Já sabe que é... É íngreme, né... É íngreme pra caramba... Vamos levar bastante corda com a gente então... Exatamente... Exatamente... E... Eu estou com meus dois... Eu não estou falando... Mas eu estou esse tempo todo... Andando com o Rabicó e a Mel... Pra cima e pra baixo... Vamos, Jói... Então deixa eu só... Aqui, ó... E o Pitrebe... Tá aqui... Então... Antônio... Quando tiver cena... Que é com o Pitrebe... Você pode usar... Eu botei ele aqui... É legal... Aqui, ó... Já está aqui embaixo... A ficha dele... Isso aqui... É do 2D6 Words... Isso é ficha de quadruvante aliado... Porque... Eu estou... O... O Steam Runners... É... Você vai poder... Pode jogar com um jogador... E o jogador pode controlar uma equipe... Então... Esse aqui... É... Um esquema... Tá... É tranquilo demais... Tá... Esse aqui são os atributos dele... Tá... Perícia... Lealdade... Qualquer coisa que ele fizesse... E rola mais dois... A lealdade é quando... O... Chiang... E o Gael... Deu uma ordem pra ele... Entendeu... Aí... É... Quando eles dão uma ordem... Rola com a lealdade... E aí... Tirando 10 ou mais... Ele faz exatamente... O que pediram pra ele... Né... Vitalidade... É... Ah... Que aqui tá no... Vitalidade aqui vai ser 13... Tá... É... É... É a matura 2... É... Isso aqui não é bio-rímico... Porque esse aqui já é do jogo lá... Então... Eu vou botar ele aqui... É... Ele dá... Um D10... Tá... Mas o Rabicó e a Mel não conseguem subir o... Espenhadeiro... Do Espenhadeiro não, né... Paredão de pedra... Rabicó... A Mel... A Mel... A Mel é... A Mel... Sobe qualquer coisa... A Mel... A Mel não anda... Ah... Rabicó não... Um Rabicó... Ah... Se fosse uma cabra dava... Uma cabra mortesa, né... Né... É... O Rabicó pode ficar esperando vocês na floresta, né... É... Pode ficar esperando vocês na floresta, né... Então, massa... Então, ok... É... Enquanto isso... Então, vou... Antes de pegar vocês lá na floresta... Vamos pegar o Lorde de destruição... E... A nossa amiga lá... A... 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 A Sula Bacari... Ok... Então, vocês estão indo com os cavalos Nightmare... A Sula Bacari está morrendo de medo de você... Ela começa a levar você para a floresta... Assim, né... Vocês vão... Vocês vão saindo... Ah... Ah... Ok... Vocês vão saindo... Da... Da... Vocês saíram lá do Planalto dos Sacrificados... Estão cruzando os planalto... E entraram... Estão indo em direção à floresta das... Das águias... É... O Lorde de destruição... E a... A Sula Bacari... Você vai querer conversar com ela nesse tempo... É... Revelar que você está sob o controle... Depois... Logo depois de você revelar... Você vai perder o controle... Para o Lorde de destruição... Você lembra... É... Tanashi... Você lembra que você... Você falou que você queria ensinar para ela um truque... Para você mostrar quando... Quando está o Lorde de destruição... E quando está o Lorde de destruição... Exato... O truque é o seguinte... É... Eu estou... É... Frio, né? Aquela questão da psicopatia... Mas ainda assim... Quando eu tenho uma... Questão da personalidade... Então eu falo assim... É... Sula... Só estou eu e ela, né? Uhum... Eu... Sou o Tanashi... Acredito que por pouco tempo... De fato... Existem duas pessoas em mim... Existe aquele que você... É... Acho que eu sou... Um representante da legião grotesca... Um Lorde da destruição... Isso também é verdade... E existe o Tanashi... Então... Eu... Estou lutando para não ser dominado completamente... E corro risco por estar conversando com você sobre isso... Então eu pensei em uma seguinte estratégia... Toda vez que eu for o Tanashi... Eu usarei minha espada do lado direito... Como eu vou fazer agora... Eu tiro ela do lado esquerdo... E amarro do lado direito... Esse será o meu sinal... Aí você saberá que eu ainda sou o Tanashi... Nunca se esqueça... Observe qual lado eu estou usando a minha espada... Beleza... Você fala isso para ela... Ela assusta... Ela assusta assim... Fala assim... Tanashi... Isso é verdade... Então vamos voltar agora... Vamos voltar... E tentar salvar a vila... Já que você está sob controle... Sula... Eu... Não conseguiria... Porque... Existe um risco muito grande... Na verdade... O monge Xieng... Ele possui a chave... Para me libertar... Dessa posição demoníaca... Do verbo que anda... Então... Ir em direção ao monge... Ao monge... É fundamental para a minha libertação... Eu poderia libertá-la... Só que teríamos que bolar uma explicação... De como você... O que você prefere... Você quer ir embora... Mas você vai chegar... Sem nada... Eu posso libertá-la... Agora... Não... É... Eu... Eu pretendo acompanhar você... Porque... Se o verbo que anda... Quer que a gente mate... Esses dois guardiões... Do bosque... Né... Do guardiões do cerco... Né... Porque eles consideram... O Xieng... E o Gael... Dois guardiões do cerco... Né... Os guardiões do bosque... Se... O verbo que anda... Quer que a gente... Que você mate... Né... Que ele quer destruir... Significa que eu preciso ajudá-los... Ele é a chance... Deu salvar a minha cidade... E a minha legião cogumelo... Então não... Eu vou seguir junto com você... Ainda tem um problema... Imagina se eu retorno... Você... Você não viu... Mas eu ataquei o Carvalho... Eu fiz um... Um estrago no Carvalho... Se eu retorno... E o Lorde da Destrução... Aí ela olha-se pro lado... Aí ela olha-se pro lado... Aí ela olha-se pro lado... Isso o Lorde... Ela olha-se pro lado... Eu vi... Eu vi o que você fez... Com a minha tropa de frente... Você matou mais de 20 de meus soldados... Eu vi você decapitando e gargalhando... Enquanto suas cabeças rolavam... E o sangue deles molhava o seu corpo... Eu vi isso... Mas estão, amiga... Você jura pra mim que não era você... Eu desço do cavalo... Segura ela e fala-se... Olha-se... Não era eu... Me ajude... Eu tenho uma dívida com você... Você foi responsável por guardar... E por treinar aquelas pessoas... Então, de fato, sim... Eu quero recuperar essa dívida... E vou fazer o possível... Pra que você... Volte a... A proteger... A Vila de Whipden... Mas agora... O melhor para a Vila de Whipden... É que eu permaneça longe... Aí nessa hora... É... Isso... Aí você... Você conversou com ela... E tudo... Rola a sua inteligência... Pra gente ver, né... A gente tá com aqueles... Pontos... Pontos de humanidade... De reserva, né... Os pontos de reserva... De humanidade... Você já tá com dois, né... Tá com dois, né... Eu tava com um... Eu ganhei dois... Quando tive essa interação... É... 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 Não, é... Você tava com dois... Você começou já com dois... Porque quando a gente fez aquela cena... A cena foi muito boa... Então, ao invés de um... Você começa com dois... Então, rola... Rola a sua inteligência... Mais o relacionamento com a Sula... Mais o relacionamento com a Sula... Você pode usar... Mas... Mas ela... Ela rolaria, no caso... Pra poder me dar uma ajuda... Ou já ganho... O relacionamento... Ou ela faz uma rolagem também... Não, né... Não, não, não... Não... Você tem que rolar... É... Rola com a sua inteligência... 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 E aí tu vê o ajuste... Porque eu tenho penalidade... Não foi falha... Mas... Sei... Mas... Mais... Soma... Mais um... É... Mais um dá oito... É... Mesmo assim... Fica no sete e nove... Então, beleza... Beleza... Então, nessa hora... Você volta... O Lorde da Destruição volta... Só que o Lorde da Destruição volta... Ele não sabe o que aconteceu... Ele teve um blackout... Não tô assistindo Motel Bates... Então, eu tô usando aqui com você... Então, ele teve um blackout... Você teve... Você é o Lorde da Destruição agora... Tá? Você teve um blackout... De repente, você tá parado na floresta... Vocês estão parados... E você tá de frente pra Sula... O que que você fala? Eu sou a Sula... Ela, de repente, olha assim... Não, aquele olho... O olho fica mais vermelho às vezes... Começa a pulsar... Ela fala assim... Tanashi? Tanashi? Não há Tanashi... Não sei por que eu a mantenho viva ainda... Velho... O seu mestre... O seu mestre pediu pra que eu ficasse viva... Não é isso? Não é por isso que você me mantém viva? Pediu... Exato... Faça alguma coisa... E morrerá... Na verdade... Eu quero que você traga a cabeça dos dois... Você irá trazer a cabeça do monge e de Gael... Aí ela fica com medo... Ela fica com muito receio... Então, temos que continuar... Temos que continuar... Senão não... Não vamos chegar a tempo... E eu troco o lado da espada, né? Porque eu tenho a particularidade de lutar sempre com o lado esquerdo... Eu troco... É... O que você viu foi pouco... 20 mil... Eu vou exterminar todos... Eu vou descer aquele carvalho e destruir... O... Leviathan irá retornar em breve... Aí vocês dois sobem... Vocês dois sobem no Nightmare e seguem em frente, né? Isso... E seguem em frente... Beleza... Vocês dois... É... É... Gael e... Xieng... Vocês estão... Vocês saem... Do carvalho, né? O... O Jonas abre o carvalho... Né? O carvalho... É... Quando vocês entram no carvalho... Aparece uma espécie de túnel... Assim... Né? O túnel... E... E escuro... Com uma luz verde, assim... Na frente... E à medida que vocês vão caminhando... Dentro do carvalho... A luz vai ficando... Atrás vai ficando escuro... Na frente vai ficando claro... Vai ficando claro, claro, claro... Até que vocês saem... Já lá na Floresta das Águias... Tá? E... Sai o Rabicó... O Gael... Você está indo... É... Montado no Rabicó? Tô... Montado no Rabicó... A Mel está indo... Junta... Né? O monte está correndo pelas árvores... É... Eu já estou mais tranquilo que a Mel está junto... Beleza... Você sai lá... E é uma Floresta fechada... E... É... O Gael... Você já vai direcionando... Você sabe... Você é rangerzão... Você sabe para onde que segue... Para... Das montanhas do povo Falcão... É... Eu já tenho noção assim... De onde... Ir subindo... Ir agarrando nas pedras... Onde pisar... Isso... Já tem... Você já tem... Você já fez isso... E já fez isso até mentalmente... Várias vezes... Né? E aí... Vocês vão seguindo... Para a beirada... Para o pé da montanha... Eu vou... Eu vou aconselhar... É... Caso um caia... O outro consiga ajudar o outro... A gente vai... Criando pontos de amor... E etc... Né? Beleza... Ótimo... Já fiz... Já fiz treinamentos assim... De escalar paredes... E etc... Lá do Bonasté... E... No início... Quando a gente era... Criança... Praquinho... Se amarrava cordas... Na cintura... E etc... Aí vocês estão... Vocês estão lá... Se preparando... Para escalar... A montanha... Vocês... Vocês veem... Mais acima... Assim... É... Uns 400 metros... Para cima... De onde vocês estão... Tem... Umas... Umas cavernas... Umas restrâncias de cavernas... Né? Gael... Você sabe que ali... É a entrada... Para as infinitas cavernas... Que tem... Dentro da... Dentro das montanhas do Povo Falcão... Um lugar muito perigoso... É um lugar... Muito cheio de monstros... Mas é... Você sabe... Aí você... É... Fala isso para o Xiene... Você conhece a região... E quando vocês estão... Começando a fazer... A escalada... A mel já está subindo... Ela é rapidinha... Para caramba... Assim... Né? Você vai falar alguma coisa... Para o Rabicó... Para ele esperar vocês... Porque ele pode ir lá... Ele... E como o Rabicó... É um java-porco... Na verdade... Ele não é um porco... É um java-porco... Como ele é um java-porco... Provavelmente... Ele vai comer a floresta... Uma hora inteira... Enquanto... A devastação... Ali daquela área... O que foi, Gael? O que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui embaixo... Porque não dá para... Não dá para amarrar... E ele puxar, né? A gente tem força para isso? Não, né? Não, você pode amarrar na mel... A mel tem força... A mel tem força para puxar o Rabicó? A mel carrega dois cavalos... Ela arrasta dois cavalos... Então... A mel subiu de nível com você também... Você já está nível 5... A mel é nível 5 também... A mel é nível 5... Então... Dá para ver até as veias assim... É porque ela come... Porque é o seguinte... No bosque dos cogumelos... É porque você tem aquele movimento agora... Que você pode ter um compênio e um monstro... Então a mel é um monstro... Ela não é um animal mais normal... E lá no bosque dos cogumelos... Essa é a justificativa da ficção, né? O bosque dos cogumelos tem muito cogumelo mágico... Inclusive com cogumelos da força... Que é a tinta da legião... E ela adora comer... Ela come adoidada... Então nesse tempo... Esse meio termo... Ela foi comendo... E agora ela tem... Ela tem uma força de 10 homens... Então eu vou amarrar a corda... Eu vou falar para a mel... Ela é pitidinha... Mas ela é forte para caramba... Eu vou amarrar a corda nela... E amarrar uma corda no rabicó... Eu estou imaginando o rabicó assim... Que nem o puma, né? O rabicó é o puma do rei leão... Amarrado assim... Com esse altura, né? Porque ele não tem... Ele não tem... É... Não é natural para ele não... Não é natural para ele não... Então a mel está puxando o rabicó assim... E a mel fica gozando ele... Na linguagem dos animais... O rabicó... Eles estão conversando... Entre si... Quando vocês escutam... O som... De cascos... Paca-pó... Paca-pó... Uns cascos assim... Assustadores... Parece que são dois cavalos... Mas como se os cavalos... Pesassem toneladas... Porque o som que bate no chão... É terrível... Né? E... Quando vocês veem assim... Vocês veem... Rastro... Dois rastros de fumaça... Vindo em direção a vocês... Uma velocidade impressionante... Escalando a parede já... Não, não... Não... Vocês estão escalando... Vocês veem... Vocês veem... Vindo... Ah, olha lá de baixo... Pela floresta... Pela floresta das águias... Tipo... Tipo um motoqueiro fantasma... Tipo um motoqueiro fantasma... Exatamente... Exatamente... E onde os cavalos andam... Pela floresta... Deixa um rastro de fogo... Dois rastros de fogo... Indo em direção a vocês... Gael... O que é aquilo? Aí Gael olha... Isso... Você olha com o seu olhar de elfo... Com a visão além do alcance... Você vê... O tanache... Em um dos cavalos... E do outro dos cavalos... Você vê a capitã... Da legião fogumelo... Que vocês conhecem também... Que é da vila de Whipton... A Sula Bakari... Que é uma... Uma mulher de cabelo curtinho assim... Bem curtinho... Com uma cicatriz cortando... O supercílio direito dela... Né... Assim... Uma cara assim... Bem mal encarada... Parece que ela tá com as olheiras assim... De... De... Um pouco abatida... E ela é ruiva né... Porque ela é coroniana... Então o cabelo ruivo... Bem curtinho... Bem explicadinho assim... Eu não conheço... A Gael não conhece ela não né... Não... Você conhece... Porque você já tá lá... Já tem vários anos... Ela é a capitã... Da legião fogumelo... Da vila de Whipton... Ah... Então já tá super familiarizado... Tem até um relacionamento... Mais do que com ela... Ah... Teve uns rolos... O Gael tem rolo com todo mundo... Já teve uns rolos com ela... Umas bebedeiras lá em Whipton... Uns rale-rola assim... E tal... E... Ela sempre... Ela sempre que encontra o C... Ela pede pra cogumelo de fumo... Que ela também curte... Pra te dar uma sensação... O Gael é do mundo... O Gael é do mundo... O Gael é o fornecedor... É o fornecedor da vila... De Whipton... Ele é tão ribunga... Que ele dá de graça... Ele fala... Não cara... Peguei lá... Suave... 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 De leve... De leve... Suave... Estou muito estressado... Né? Com a Sula é mais um? A Sula é mais um... Mais um... Então... Xeng... É o Tanashi e a Sula que estão vindo... Isso... E o Tanashi tá todo diferente... Ele tá com a pele pálida... Os olhos brilhando de vermelho... E as veias negras, né? Mas o Tanashi tá desse jeito... É... Ele tava assim... Quando você veio pra cá... Ele já tava... Você falou que ele... Foi meio... Tomado, assim? Isso... É isso mesmo... É... Eu falei pra você que ele tava sendo controlado pelo mal... Pelo mal... E essas são as únicas frases que vocês falam na hora que chega... Ló de destruição... Você vê os seus alvos ali... Preparando pra escalar a montanha... Para pegar o... O elemento que vai acabar com o seu mestre... A lágrima da deusa... Nós estamos preparando ou já escalamos? Vamos... Vamos ajeitar a cena do jeito que vocês acharem melhor... Acho que a gente já tá... A gente já... A gente chegou antes deles... Chegaram antes deles... Então... A gente já tava meio que na metade do caminho... A mel foi com rabicola pra cima... Com rabicola... Então... Então vamos dizer que vocês já estão, assim, a uns... A uns quantos metros do chão? Olha... A montanha tem 2 mil metros... Vamos pensar em frações... Tá? Um terço do chão? Acho que é um terço... Um terço do tamanho da montanha, quase... Já estão a uns 500 metros do chão... Quando vocês veem isso... É porque a uns 100 metros... A gente começou a ver a entrada das cavernas já... Então tá... Só pra gente... Só pra gente moldurar a cena do direito... Vamos fazer, então, uma cena de perseguição... Então... Né? Não vai ser combate... Vai ser perseguição... Né? Não... Eles estão... Vocês já estão a 500 metros... Beleza? Beleza... Beleza... Vou rolar combate vai até lá... Ah, a regrinha funcionando... Então, uma cena de perseguição... E... Vocês estão a 500 metros do chão... Vocês estão a 100 metros das mil cavernas... E ainda a 1500 metros lá de cima... Então, confere... De repente... De repente vai rolar dois relógios, né? Um relógio de perseguição deles e o meu... Que eu tô pra alcançar... De repente vai criar um relógio... Não... Não... Eu não pensei em fazer relógio... É... Eu tô repensando essa coisa do relógio... Eu vou fazer... É minúcia mesmo... Minúcias são etapas... Então, eu vou dar... O que é que eles têm que fazer... E o que é que você vai fazer... Aí faz o teste... Vê se eles conseguem... E faz o teste... Vê se você consegue... E aí a gente vai vendo as complicações... E vamos passo a passo... E... A minúcia final... Né? É eles fugirem... O objetivo deles... É... Escaparem de você... Escaparem do Tanasha... E o objetivo do Tanasha... É capturar os dois... Né? Como é que eles vão fugir... Como é que eles vão escapar... Ou... Se você vai conseguir... Porque você pode... Vocês podem também subir... Alguém cair... E... E não der conta... Entendeu? Vamos falar assim... E... Vamos fazer o seguinte... O primeiro que falhar... Na minúcia... O primeiro que falhar... Na etapa... Perdeu... O outro... Chegou... Entendeu? A gente vai... A gente vai passo a passo... Passo a passo... É mais... Mais interessante... Tá? Então... É... Primeiro... É... Então, olha... Vocês estão a 100 metros... Primeiro eu vou ver... O quem está sendo perseguido... Depois os perseguidores... Tá? Então, primeiro os perseguidos... O que vocês vão fazer... Para... É... Ganhar mais distância... Ou se vocês querem voltar... E... E... Lutar... Ou conversar com o Tanasha... Conhecer ele... Ou vocês... Ana? Eu... Eu já sei que ele está sob o domínio lá... Eu não quero evitar machucar ele... Não quero machucar ele... Hum... Eu sei que... Para entrar em combate... A gente vai acabar machucando ele... A gente vai ter que segurar ele? Não... Eu acho que melhor a gente subir... A... A entrada... A entrada das cavernas a 100 metros... É aberta, não é? É aberta... Vocês podem entrar... É plana, né? É plana... Mas ela tem um espaço bom, não tem? Tem um espaço bom... Eu acho que eu vou comentar para a Gaelda... A gente subir... Que eu vou tentar... Tentar tirar o... O... A influência do Verbe Sombrio... Do Tanasha... Ali na entrada da caverna... Então, é um lugar plano... A gente consegue combater ali... Ou fazer uma emboscada ali na entrada... Então, olha... Vocês têm duas escolhas... Vocês podem ir para a caverna... Se vocês quiserem seguir direto... Contornar a caverna... E seguir direto para cima... Também pode... Mas... Confira a caverna... É... Porque eu vou tentar salvar ele... Vou tentar salvar ele... É a minha... É a índone do monge... Tentar salvar os companheiros dele... Entendeu? Olha só... Essa... Isso é o que a gente chamaria de... Minúcia... Minúcia de cena... Então, a sua minúcia de cena... É salvar o Tanashi... Dentro da caverna... É... Não precisa ser dentro... Dentro... Logo ali na entrada... Ali na caverna... Entrada... Isso... É... Entrada... Chegar lá em cima do combate... Já... Já vai dar... Dá... É... É... Vou resolver antes... Vou resolver aqui... É... Amarrar o Tanashi... Largar ele lá embaixo... Amarrado... Pendurado aí... Beleza... E... E... Lorde Destruição... O que você pretende fazer? Seres parado... É... Na verdade... Como eu não sei onde eles estão... Especificamente... É... Eu só vou acelerar... Você... Aí eu cheguei a ver... Não... Então assim... Como os cavalos... São cavalos sobrenome coragem... Tem uma constituição física... Assim absurda... É só apertar o pique... Apertar o máximo... Os cavalos... Ah... Isso pra dar mais... Os cavalos sobem... Ah... Como se eles... Eles sobem em íngreme... Como se eles estivessem cavalgando no chão... Ou uma toqueira fantasma... Então... Apertar o máximo... Ou uma toqueira fantasma... Beleza... Quando vocês gerem isso... Vocês... Vocês assustam... Né... Vocês veem... Nossa mãe... Olha lá... Os cavalos estão subindo... A montanha... Cavalgando... Entendeu? Os cavalos estão subindo... Cavalgando... Então... O que que o... O Lorde da Destruição... Você quer pegar e matar mesmo... Né... Executar e levar as cabeças... É... A... Aquela... A Sula que vai carregar as cabeças pra mim... Como um troféu... E aí é o seguinte... E aí só... Só pra... Pra dar mais uma outra minúcia... Na hora que você for matar os seus dois amigos... Né... É... É... O Tanashi lá da jaula... Ele... Porque vai ser muito difícil pro Lorde da Destruição... Fazer isso... Porque a... Esse aqui... Os dois estão juntos... Entendeu? Então o Tanashi vai ter uma chance de tomar controle... Sim... Sim... Ainda mais porque eu aprendi com o Xen... A questão da iluminação... Ele aponte... Tem bastante Lorde... É... Isso... Só... Só pra... Pra gente formatar o esquema... Então... É... Só pra... Só pra... A gente vai conseguir chegar antes lá na caverna... Antes dele conseguir subir até a gente... Né... Pela distância... Agora... Isso... Isso... Agora... Mas a gente... É... Sim... Vocês chegam na taverna... Vocês chegam na caverna... Não precisa nem... Rolar... Porque vocês estão mais perto... Vocês chegam na caverna antes... E vocês estão vendo ele subindo já de dentro da caverna... Eu vou entregar o meu último frasco do cogumelo dourado que eu tenho... Na minha mochila... Pro Gael... Eu vou pedir pra ele passar na espada dele aí... E etc... Porque se tiver que fazer um combate... Talvez o cogumelo anune os efeitos do... Do sangue por um período... Sobre o Tanashi... A espada verde espinho... Ótimo... Então agora nós vamos fazer o seguinte... Agora... Eu vou pedir... É... É... Pra... Pro Gael... Rolar pra mim... Consultar o destino... Porque tem outras coisas rolando aí... Gente... Vocês vão fazer uma rolagem aleatória... Numa tabela aleatória minha... Eu introduzir alguns elementos bem malucos na história... Bem randônicos... Bem maneiro... Bem interessante... A salada mista... Rola aí... Só isso... Eu posso... A gente já chegou na ponta... Na boca da caverna, né? Isso... Então eu posso usar a minha camuflagem? Pode usar a sua camuflagem... Se você ficar... Se você parar assim na... Paradinho... Paradinho... Você desaparece... Desaparece mesmo... E Xieng... Você não vê... Ele some... Ele fica invisível... Ah... É uma habilidade lá do Ranger... Tipo assim... Xieng fica na cabeça assim... Caralho... Bagulho é muito... Ah... E tem outra... E tem outra... O... A Mel também tem isso... Esse seu poder... Esse esteite pra Mel... Tá... Ela também some... Rabicó... Rabicó tá lá... Acontece alguma coisa com ele... Não... O Rabicó já tá dentro da caverna... Você pode deixar ele numa sombra assim... Pra ele emboscar... Alguma coisa... É... Isso... Então tá... E o Petrebe foi com vocês também... Não foi? É... O Petrebe tá pendurado... Ele como ele é uma aranha... Provavelmente ele tá pendurado assim... Meio que no topo da... Da parada... Da caverna... Exatamente... Exatamente... Ele... Ele solta, né? Ele solta... É isso? É... Solta da bunda? Não... Fica muito... Não... Daqui... Daqui... Da boca... Da boca... Da boca... Da boca... Da boca... Da boca... Fica muito difícil... Fica muito difícil... Obrigado... Fica feliz... Fica feliz... Eu vou ficar dentro da caverna... Meio que como chamariz... Pra que na hora que ele viesse... A gente... Fica tudo pulando emboscada... E já vou preparar... É como se você estivesse sozinho, né? Porque o resto... Que é todo mundo escondido nas sombras... E eu vou... Já preparar pra soltar minha luz... Pra que esses cavalos malditos... Aparecerem ali, né? Que já deu pra ver... Que é mal puro ali... Pra dar um tchar... Beleza... Dois demais... Dois demais... Aí é o seguinte... Então... Gael... Que a... É... Rola um... Testar o destino... Se você tirar... Se rola dois de seis sem nada... Se você tirar... É... Mais de dez... Algo... Aí... É... Se você tirar... É... Mais de dez... Algo bom vai acontecer... Se você tirar entre sete e nove... Algo... Mais ou menos vai acontecer... Se você tirar seis... Algo ruim vai acontecer... Dois de seis puro, né? É... Dois de seis puro... Nove... Nove... Então... Beleza... Gostei... É o seguinte... Vocês estão aí... O... O... É... O Lorde da Destruição... Está chegando perto... Está chegando perto... Na hora que o Lorde da Destruição... Que ele... Entra dentro da caverna... De trás de vocês... De trás de vocês... Vocês estão escondidos... Para fazer emboscada no Lorde da Destruição... De trás de vocês... Aparece uma gárgula... Que é um... Um monstro humanoide... De pele de pedra... Né? Com chifres... Assim... Tortos... Com asas... Assim... De morcego... E eles... Todo parece de pedra... Carranca... Assim... Bem de gárgula mesmo... Ele sai lá de dentro... Ah... Com duas espalhas... Invasores... E vai em cima do Lorde da Destruição... Vai em cima do Lorde da Destruição... Pô... Vai em cima de mim? Ah, é? Vai em cima... É... Vai em cima... Porque ele não tá vendo... Ele não tá vendo os outros que estão escondidos... Né? Os outros que vocês esconderam... Né? Como vocês me falaram... Mas... Os... Porque os cascos... Do... Do Nightmare... Do cavalo Nightmare... É estrondoso... Eles batem no chão... É assim... É... É nem tiro... É porque é sua maior ameaça também... Eles acham que é sua maior ameaça... O cara no cavalo... Com a armadura e a espada na mão... E lá fora... E lá fora... Vocês escutam um grito assim... Crá... Invasores... Um Halkari... Do Pouco Falcão... Desceu... Um Sentinela desceu... Olha que zona... Um Sentinela desceu lá de cima... Estão voando assim... Entendeu? E... E... Indo também em direção ao Lorde da Destruição... Só que o Sentinela tá mais longe... O... O... A primeira... A primeira coisa que vai acontecer... É o Lorde da Destruição... Versus o... O Gárgula... Tá? Já dentro da caverna... A Sula... Tá vindo atrás... E o Halkari... Eu vou ter que anotar isso aqui... Senão eu vou esquecer... É... É coisa demais... Então assim... Gárgula... Vai em cima... Do... Lorde da Destruição... A Sula... Enfrenta o Halkari... O Halkari... Vai em cima da Sula... O Halkari Sentinela... Né... Enquanto isso lá dentro... Só pra eu escrever aqui... O Gael tá invisível... O Gael e Mel tá invisível... Invisível... O Rabicó... Rabicó tá nas sombras... O Pitrebe tá nas sombras no teto... Tá no teto... Tá no teto... Ele tá... É assim... Ele cospe, né... Ele cospe... O negócio dele... Aí ele fica, né... Ele fica... Como é que ele fica, né... Ele faz uma teia ali, né... Ah, ele faz uma teia... Ele faz assim... E fica na teia, assim... Tipo uma maranha, assim... E com quatro katana... Ó, o Pitrebe é massa, hein... Quatro katana em cada mão... O Pitrebe no teto... E... Deixa eu ver quem mais tá faltando aqui... Tá tudo aqui? Eu... O Chieng... É... E o Chieng... Você tá onde, Chieng? O Chieng tá ali no canto ali... Só observando ali... Tipo... Ah, aqui... Vocês fazem um combo com o Pitrebe... O Pitrebe lança uma teia no canto... E o Chieng... Você pode ficar de pendurado, assim, ó... No teto, assim... Bem, bem, bem... Pode ser... Show de bola... Show de bola... Na teia... Preparando ali pra soltar... E dar... Soltar a luz na cara do... Do Tanash... Pra ver se acorda aí... Nossa... Eu acho que é a cena de combate... A cena de combate mais complexa que eu já fiz na minha vida... Então, vamos lá... Então... Muita coisa acontecendo... Yes! Vamos lá... Mas... Vai ser... Vapt Vult... Uau! O Gárgula vem voando... Em cima do Lord Destruição... O que você vai fazer, Lord? Você tá entrando lá e, de repente, tem essa criatura vindo... Em cima de você... Eu vou... Eu vou, na verdade, assim... Utilizando da minha presença aterradora, né? Eu vou... Eu represento um dos marcados... O velho... Não dá tempo... Não dá tempo... Não dá tempo... Não dá tempo... É uma questão de segundo... É porque é o seguinte... Ele tá avançando mesmo pra... Entendi... Pra atacar... Então, assim... Não dá tempo de interação... A gente vai passar... Essa cena vai ser tipo em... Vai passar uns 10 ou 30 segundos... Tudo, assim... É uma cena de ação mesmo... Então, o que eu vou fazer é o seguinte... É aquele agito sob pressão... Eu vou acelerar o cavalo... Pra poder fazer um ataque de agito... Sacando a espada... E pra... Na verdade, eu quero atacar ele antes dele me atacar... Beleza... Só pra você ter uma noção... O Ló de destruição... Tem a força de 10 homens... Tá? É 10 Tanashi... Entendeu? Ah... Então, você tem uma super força... Você é capaz... Capaz de partir uma... Uma árvore com uma espadada... Quebra minha espada... Mas não é capaz até de quebrar minha espada, né? Acabar até de quebrar a espada... Não, mas essa espada que você tá usando... É... É... O verbo que anda te deu... Ah... Ah... Ela tem um nome, inclusive... Qual que é o nome dela? É uma espada de quitânio, inclusive... Espada de quitânio... Quitânio? Quitânio? Quitânio... Quitânio é um metal dourado... Pronto... A degoladora... Entendeu? Se eu tô querendo tirar a cabeça... É a degoladora... Degoladora... Por isso que eu já vou na cabeça... É uma espécie de mortal... Ela tem um efeito de quitânio... Que ele deu pro general dele das sombras, né? Tal... Aham... Então lá vem o Gárgula... Manda ver... Pode rolar... E aí você rola com o seu... Com o seu... Com todos os esquemas do Tanashi... É o efeito na ficção... É que é exagerado... Entendeu? Que é mais... Eu acelero com o cavalo... Literalmente o cavalo acelera... E eu vou e saco a espada... Pra decaptar o Gárgula... É... Então você tem mais... Ah... Mais um... Eu tirei 14, então... Você tem mais um... Nossa... Tirei 14... Você... 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 Você parte ele em dois, inclusive, né? Você parte... Ele tá voando na sua direção... Isso gera efeito até neles, né? Eles que estão vendo isso... Devem ter ficado horrorizados... É... Não... Vocês ficam... Exatamente... Ele parte ele em dois... E aí o que você faz com o seu cavalo? Você para o cavalo? Ou o que você faz? Não... Se eu não vejo mais nada de perigo... Eu continuo... Extremamente acelerado... Pra poder pegar ele... Você vai seguindo pela... Pela caverna lá dentro? Isso... É... Ok... Então... Xieng e Gael... Vocês viram o... O... Tanache passando direto... Passou direto... E entrou pra caverna lá dentro... Melhor ainda... Deixa ele ir pra dentro lá... A gente volta e escala tudo... Beleza... Mas na hora que vocês viram pra trás... Você vê que a Sula... A Sula... Ela... Ela... É... O... O Halkari bateu nela... E... Atacou com... Atacou com... Ele tá voando, né... O povo... O cara Falcão... Desceu... Fez um rasante... Acertou ela... Tirou ela do... Do... Do cavalo... Entendeu? E ela caiu... Assim... Nas pedras... E tá lá de pendurada... Quase... Quase pra cair... Assim... Na beirada da caverna... Eu vou descer e vou lá salvar ela... O... O... O Nightmare dela... Saiu correndo e tá descendo a montanha... Tá descendo a montanha embora... E o Halkari tá... Tá revoando assim... E preparando pra... Matar a Sula... Eu vou... Eu vou... Pular ali de onde eu tava pendurado... Vou correr lá pra tentar salvar a Sula... Beleza... Beleza... Criando... Assim... E... Depois de... De... Uns 500 metros... Mais ou menos... Umas três gárgulas... Guerreiras... Elas... Elas tão paradas assim... De sentir nela... Quando vê você chegando assim... Rapidamente... Elas já pulam assim... Pra você... É... Já pulam... Ameaçando... Pare... Pare imediatamente... Pare... Bater nas asas assim... E... Pedindo pra você parar... Vai fazer alguma cena aqui... Ou vai pular de volta pra eles? Não... Eu só quero saber... O que que você vai fazer... Na hora que eles falaram... Que era pra você falar... Vai matar eles ou... Ah... Você vai parar o cavalo... É... Na verdade... Eu vou parar o cavalo pra você... Eu sou o Lorde da Destruição... Eu represento a Legião Grotesca... Eu não tenho assunto contra vocês... Eu estou atrás de dois... Que invadiram essa montanha... Você... Um monge e um elfo... Você é... Você serve ao verme que anda? Eu sou um campeão do verme que anda... Por acaso não me reconhece? Não... Não... Infelizmente... Não... O verme que anda... Ele... Ele pediu a nossa ajuda... Pra Legião Grotesca... Mas... A nossa rainha... Recusou ajudá-lo... E... Ele saiu daqui... Muito irado... Mas... Nós também adoramos... O Lorde Urzotti... Nós somos urzotianos... E... O verme que anda... É nosso aliado... Porém... A nossa rainha não concordou... Então me ajude a encontrar... Este monge... E este elfo... Vocês conhecem as cavernas melhor do que eu? Sim... Mas... É... Nós... Meu Lorde Senhor... Nós não podemos fazer nada... Se... Sem o consentimento da nossa rainha... Nós podemos levá-lo até a nossa rainha... Talvez... Você a convença... Muitos de nós, Gágras... Queremos nos unir... A Legião... É... Grotesca... E eu acho que a nossa... A nossa... Habilidade... É... Serve... Para a Legião Grotesca... Porém... A rainha jurou... Que... Pediu para o verme que anda... A aliança... Para destruir... A vila de céu profundo... Mas o verme que anda... Se recusou a destruir a vila de céu profundo... Ele tinha medo... De alguma coisa mágica... Que tem na vila de céu profundo... Ele tinha medo de ir lá... E aí a rainha... A nossa rainha... Que se chama... Qual é o nome dela? A Clare... Cria o nome dela... A Clare... Ah... Essa é a outra rainha... Me levem até ela... Essa é a outra rainha... Rainha dos Gárgulas... Que é a inimiga do povo Faltão... Me levem até a rainha de vocês... Garguleia... Garguleia... Me levem... Eu falo o seguinte... Me levem até a rainha de vocês... E me contem mais sobre esse perigo da vila... Beleza... Talvez se você nos ajudar... É... É... O último ataque que fizemos na vila de céu profundo... Nós sofremos uma derrota terrível... E o nosso líder... Gargulino... Morreu... E agora estamos sem líder... Quem sabe você não convence a rainha Garguleia... A nós fazermos um novo ataque... Que você lideraria na vila de céu profundo... E assim... Garantiria a nossa aliança... A legião grotesca... Se ela me... E nós ajudaríamos você a encontrar quem vocês estão procurando... Me levem até ela... É demais... E vamos que vamos... Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer... Vamos embora... Eu estou riffing... Riffing em inglês é improvisando... Vamos lá... Vamos embora... Então vou dar um corte aí... E a gente vai ver o que vai acontecer com a rainha Garguleia... Nossa senhora... Ai meu Deus do céu... Enquanto isso... Enquanto isso... Riffing em inglês... Riffing em inglês... WTF... É... Foi demais... Esse é o movimento... A gente viu... Passando assim... Passando no pau... Passando no pau... Portando o Gargulein 2... É... Portando o Gargulein 2... E passando direto... Eu acho que o Shang... É um criador terrorizado não... Porque ele sabe que... A missão dele é outra... Aquilo ali para ele... É... Um combate normal... É... Vocês assim... Estão impressionados com o poder do Love Instrução... Né... Isso é... Assim... E aí... Adota isso dentro das estratégias... Que ele é bastante poderoso... E... Tem que... Arrumar um jeito... Né... De... No caso de... Neutralizar... Neutralizar... O Shang já desafiou vários perigos... Então para ele ali... O cara tampou um vaso na cara do verme que anda... É... Exatamente... É... Exatamente... Aquilo ali... Para ele é tipo assim... Ele viu que o cara é forte... Mas... Mas a gente dá um jeito... Né... Dá um jeito... Tudo tem jeito... Exatamente... Aí... Aí é o seguinte... É... É... Não... A Sula... A Sula está lá de pendurada... Ai... O Shang foi correndo lá para o Shael... Beleza... Saiu todo mundo a sol... Nessa mesma hora o Halkari desce assim... Desce com... Desce para atacar... Eu vou... Eu vou lançar a luz da minha mão assim... Calma... 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 É assim... Ó... A cena... Segunda a segunda... Shang... Você está puxando a Sula... Correto? Está tirando a Sula... Gael... Você está vendo... O Halkari... Vindo em cima do Shang... Não dá tempo do Shang... Atacar o Halkari... O Halkari sentinela... Entendeu? Porque... O Shang está puxando... É nesse segundo... Ao mesmo tempo que o Shang está puxando a Sula... O Halkari está vindo atrás... Com a lança... Para acertar o... Ou acertar o Shang... Ou acertar a Sula... Você... Não dá nem para saber o que ele vai fazer... O que que Tael vai fazer... Eu pensei em uma coisa... Pois é... Eu pensei em uma coisa... Não pensei em uma coisa... Porque... A Mel estava amarrada no Rabicó... Eu pensei... A Mel pode pegar o Rabicó... E jogar lá para cima do Halkari... E dar tipo um encontrão nele... Assim... Aí o Rabicó continua amarrado na corda... E ele... Ela bate uma bundada assim... Ela joga o Rabicó... É porque ela está bem forte... Ela dá conta de fazer isso... Ela pode correr em direção... Correr em direção... Ao Xieng... E... Arrastando o Rabicó atrás... E dá uma freada... E aí o Rabicó vai... Para cima... E acerta o Halkari... Quer fazer isso? É... Aí eu falo isso para a Mel... Isso... Você fala isso para a Mel fazer... Então você vai rolar 2D6... Mais a sua força... Mais a ferocidade da Mel... A ferocidade da Mel... Acho que é 3, não é? É 2... É 2 ou 3? É... Como o Aliado Sobrenatural tem... É 2... É mais 2... É... Velocidade mais 2... É... Mais a minha força? Isso... Velocidade mais 2... Mais a sua força... Mais 2D6... Tá... Vamos ver o que acontece... Ah... Espera um pouquinho... Se você tirar 10... Você acerta no Halkari... Pai... O Halkari sai voando para o outro lado... Assim... E... E some da cena... Depois vocês vão encontrar com ele... Se vocês forem para ser o próximo... Vocês encontram com ele... Todo detonado com uma porcada... Tomou uma porcada... O primeiro Halkari na vida... Que tomou uma porcada... Se tirar 7 ou 9... 7 ou 9... Você acerta o Halkari... Mas... A Mel foi tão forte... Que ela vai junto... O Halkari, a Mel... E o porco... Vão se enroscar... É... Fica assim... E aí... O Halkari vai sumir com eles... Lá para a vira do céu profundo... Aí... A Mel e o... E o... E o Rabicófro... Está na vira do céu profundo... E se tirar 6... Os dois vão se enroscar... E cair para baixo... E aí... Não sei o que vai acontecer... Vocês vão cair lá na floresta... Aí eu não sei se... Aí vocês vão se sobreviver ou não... Beleza... Está ok? Está ok? Alguém tem sugestão? Se tu fez alguma coisa assim? Não? Está beleza? Está beleza? Gente, Yang... Está beleza? Show do suave... Então vamos lá... Um, dois e... Já... Doze... Doze... Eita... Eita... Mais que o sujeito, hein? Ela bate... Ela bate... Ela me corta... Mas... O cara... O cara sai rolando para todo lado assim... Solta a lança... Entendeu? Inclusive... Você tirou... Doze... Tirou doze, né? Ah, quatro e quatro... Tá... Foi o sucesso... Então... A lança... A lança cai também... Né? E tal... Mas vocês notam que a lança... É... O metal da lança é diferente... Porque é fulgorito misturado com metal... Assim... O fulgorito eu acho que ele é meio azulado, não é? É... Eu não lembro... É, meio branco e azulado... Depende da areia que ele caiu... Então o metal azulado... Metal azulado assim, né? Sai, mas... Infelizmente vocês não gostam... Ah, vocês podem tentar pegar a lança... É... Xene... Que agora você já puxou... Já puxou... E o rabicó... Isso... O rabicó cai... A Mel puxa ele de volta... O rabicó morrendo de medo... Assim... Ai, ai, ai... Xingando a peça... Na linguagem do rabicó... Ai, que droga... Ai, o cara vai lá... Vai lá calmar ele... Vai lá calmar ele... E aí a Sula tá lá... Ai... 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 E aí... Aqui... Ah... Aí a Sula vira pra vocês, né? E fala assim... É... 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 Ela vira pra vocês e diz que... Que... Pergunta, né? Quem... Ah, ela já conhece vocês, né? É... Dael... Xieng... Nó... Foi a deusa... Foi a deusa que salvou a gente... Vocês viram? Onde é que eu não vi? Onde é que está? Onde é que está o Lorde de Instruição? O Tanashi? É... Ele entrou pra caverna... Então agora ele se chama Lorde da Destruição? Depois que foi corrompido? Não, na verdade... Na verdade... É... O Tanashi ainda está lá dentro... O Tanashi ainda está lá dentro... Mas... O Verme que anda... Enviou ele pra matar vocês dois... Ele disse que vocês dois... É... Estão prestes a... A conseguir algo... Que vai acabar com o poder do sangue sombrio... Isso é verdade? Sim, é verdade... Estamos indo agora... A vila do Jalkari lá... Pra conseguir esse... Finalmente vocês... Vocês... Vocês não têm... Ah, aí ela fala... Vocês não têm muito tempo em... Em... Vamos botar um relógio aqui... Em três... Em... Três dias... Três... Quatro dias... Que é o tempo que dá pra vocês voltar lá... Em quatro dias... Eu percebi que a Mel consegue escalar... Com uma destreza impressionante... Então... Sim... A Mel escala... Então é uma beleza... Então eu vou dar uma... Vou falar com o Gael... O negócio é o seguinte... É... Por que que nós não montamos na Mel... E subimos nós dois... Para adiantar o caminho... Enquanto o pessoal vai escalando aos poucos... A Mel aguenta a gente? Ué... Então vamos... Vamos nessa... Aguenta... Tá... Se ela aguenta dois cavalos... A gente não é nada pra ela... Eu peso setenta e pouquinhos quilos... Você também deve estar mais ou menos nisso aí... É... Vocês montam em cima dela... E vamos subir mais rápido... E ainda dá pra arrastar o... Rabicó atrás... Rabicó... É... Aí eu falo com o Pitreby... É... Se amarrar na... Na... Não... O Pitreby só... Ele tem teia... Não não... Ele tem... Mas só que ele... Só que ele se amarrar na chula... Pra se ela cair... Ele conseguiria salvar ela... É... Ele cosca assim... Ele cosca assim... Rosca a chula dele... Ele cosca a teia dele... Ah... Então vamos te falar aí... Vocês podem subir... Só que antes... Só que antes... Que a gente já tem que ir fechando... Só que antes de vocês subirem... Vocês estão tudo prontinho... Tudo beleza... Beleza... Antes de vocês subirem... Aparecem... Três... Gárpulas... Só aquelas que estavam... E eles... É... Eles aparecem assim... Aí... Depois... Lodge Destruição... Vê se eu posso fazer isso... Tá... Essa é uma ideia que me veio aqui... Eles ainda estão aqui... Lodge Destruição... Irá nos recompensar... Vamos matá-los... Vamos matá-los... E levaram as suas cabeças... Ah... Gostou... Falou assim... Antes de falar com a rainha... Você virou para os capanga lá... E mandou para eles... Está aprovado? E aí... Está aprovado, galera? Para mim está aprovado... Para mim está aprovado... Está apontando... Não... Para o jogador, né? Para mim está tudo de boa... Beleza... Se gárgula for igual... É uma gárgula aqui fora... Ela é fraca contra a luz... Então é suave... Beleza... Beleza... Então... Então... Aí eu vou deixar aqui... Então na próxima sessão... Já começa na pancada... É com as três gárgulas... Que eles estão servindo... O ló de destruição... E... Ló de destruição... Você chega... Na rainha gárgula... Né? Ela tem os seis metros de altura... Todas as rainhas aqui de legião... Tem seis metros de altura... Ela é uma gárgula gigantesca... Os seis metros de altura... Ela... Ela... Ela é toda de pedra... Os gárgulas são de pedra... Né? Eles são pedra viva... Né? Ela está toda assincentada... Assim... Ela tem quatro chifres... Que saem daqui... Para cima e para baixo... Ela tem os seios... Assim... Bem grandões... Assim... Bem... Assim... Meio... Né? 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 Assim... Grandões... Que ela já é bem velha e tal... E garras enormes... Assim... E aí... Quando ela chega assim... Quem... Ousa? Aí... Um dos gárgulas... Né? Avisa para ela... Né? Fala assim... Verme que anda... Veio de novo... Com suas mentiras... Ele disse... Que iria me ajudar... A destruir a vila do céu profundo... E depois... Ele afinou... Ele afinou... Ficou com medo... Por isso que... Nós não confiamos nos povos da superfície... Mesmo vocês que adoram o ozote como o nosso... Há uma troca que eu lhe proponho... Se você... Me encontrar... Dois... Um monge e um elfo que estão nas suas cavernas... Eu destruo essa vila para você... Aí... Ela olha assim... Mas... Quem é você? Eu sinto muita magia abissal dentro de você... Mas sinto também... Uma hesitação... Você não é... Um ozoteano... Como todos nós aqui... Você não abraçou o senhor dos abismos... Eu sinto que parte de você resiste... Não, mas... Eu não posso... Acreditar em vossas palavras... Antes que você passe em um teste... Eu sou longe da destruição... Se você for... Você conseguirá vencer... Júnior... Júnior... Aí... Lá da caverna... Você começa a escutar um barulho assim... E aí chega um garro de duas cabeças... E dez metros de tamanho... Você vê que ele é meio... Tantando a cabeça... Júnior... Amasse isso aí... No chão da caverna... Ela fala isso aí... Porque ela tá com raiva... Do verme que anda... Por ter traído ela... Entendeu? Ela ajudou a legião grotesca... Mas... Eles depois... Não ajudaram ela... Então ela tá com raiva... E vai descontar a raiva... Com o filho... O mutante... Bastardo dela... Em cima de você... Aí eu digo pra ela... E aí... Fecha nessa parte... Aí eu termino só a última frase... Você irá arriscar a vida do seu filho... Num combate idiota? Aí ela... Ela fala assim... Olha pro filho dela... E aí na próxima sessão... A gente... A gente rola... Pra ver se ela... Se ela... Se convence ou não... Tá... Show... Então é isso aí... Então terminamos hoje... Yeah... Rendeu muito... Maneiríssimo... Rendeu muito... Boas coisas... Boas reviravoltas... História a louca... Agora... O marcado na terra também? Yes... O marcado na terra... Xing... O escolhido pela deusa... Né... Agora... E ele marcou você... Né... Agora você pode... Criar... Uma nova espada... Mágica da deusa... Como... Aquela espada que vocês arrumaram antes... Aquela nécta... Né... O Xing ainda virou um marcado antes de mim... Olha... Não... Ele não é... Ele não é um marcado marcado... Ele é marcado pela deusa... Ele não é um marcado marcado... Ah... Como se fosse um escolhido de mistra... Não é um escolhido... Ele não é um escolhido de mistra... Ele foi marcado... Ele se transformou em escolhido... É... Entendi... Um escolhido... Depois tu pesquisa o PH... É um negócio boladão... Você ser um escolhido de uma divindade... Pesquisa aí... É... Então... Inclusive... Já sei até as propriedades que vai ter na espada... Isso... Dois mais... Escolhe os pontos legais assim... Para a espada... É isso aí... E vai ser tudo a ver... Então... Gente... Muito obrigado... Quem assistiu até agora... Muito obrigado... Hoje foi mais curtinho... A gente começou um pouquinho tarde... Mas na próxima... A gente vai começar em cima da hora... Tio Nitro hoje... Atrasou um pouco... Tava bem cansado... Tava bem cansado... Houve... Houve... Houve regravações... Houve regravações... Houve regravações... Houve regravações... É... Mas é isso aí... Então gente... Lembrando... Lembrando... Marchando... É... Nós estamos jogando Legião... A Era da Desolação... Que você encontra nas melhores lojas da cidade... Na Redbox... O próprio Brasil... É... 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 E... Até a próxima... Legião... Só fechar com uma coisa... Galera... É... Por isso que eu jogo RPG... Valeu mesmo... Muito feliz... Muito feliz... Valeu... Gosto muito... Você narrativista... Até o osso... É... Cara... Gosto muito... Valeu galera... É isso mesmo... Eu também sou cara... Também... É... É isso aí... E aí galera... Vai lá no Facebook... Nós estamos com... Pra quem está criando o seu PPTA... Seu jogo narrativista... Seu RPG... Vai lá... A gente tem... Uma... Uma comunidade aberta... Gratuita... Pra todo mundo... Que é de criação... É... Ah... Esqueci o nome... É... Criação de Powered... Ai meu Deus... É... Criação de jogos... BBTA... Brasil... É... É isso... Acho que é esse que é o nome... Encontra... Bota ali o Tomitros... Que eu mando lá... Tem o nosso... Participa lá... Que a comunidade está bem legal... Está bem legal a comunidade... É... É isso aí... Até mais então galera... Tchau... 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 Tchau...